muito boa noite a todos vamos começar mais um episódio de hell's vengeance e fazendo o que nós costumos fazer sempre vou pedir para alguém aí dizer o que aconteceu nos episódios anteriores em que não tem um gnomo tem que ser alguém vai lá você foi o último de chegar cara vai lá eu vou ter que ser o primeiro hein o primeiro é o primeiro na penalidades dos atrasados tá bom na última sessão a gente foi fazer finalmente o trabalho que a quimini tinha falado pra gente então a gente se reuniu e foi o curtume pra então roubar o caixa dele a gente a princípio tava pensando em fazer uma aproximação mais sutil até que a gente lembrou que nosso grupo não tem isso então a gente resolveu o segundo plano do B basicamente derrubar a porta e cabeçou nosso grupo é sutil como uma vovozela não enfim a gente não conseguiu tentar ser muito stealth no grupo não tem muito dessas habilidades mas a gente conseguiu a gente conseguiu ainda conseguiu pegar o cara um pouco de surpresa porque nosso assassino o Dalek conseguiu neutralizar o vigia que era o cachorro e a gente depois então terminou e acabou matando o dono do do curtume porque ele viu a gente não podia deixar que ele delatasse a gente e ele me botou todos os testemunhas todos os testemunhas que tentaram que apareceram lá também e eles mereceram eles jogaram uma um pote de cocô na cabeça do Teres do Teres foi pessoal foi pessoal foi pessoal e aí no final a gente foi para Causa Vestias é isso? isso o pessoal foi pessoal e aí no final a gente foi com o patrônio da Kimmy, ele tá meio desconfiado que não seja exatamente ele, e eu não lembro o que mais teve no finalzinho. Depois de encontrarem ele, ele pagou vocês, ele deu um presente adicional pra cada um de vocês que não tava a princípio no contrato, ele deu uma arma Masterwork pra cada um de vocês. Há uma retificação aí, eu tinha falado na aventura passada que era uma Hand Crossbow que tinha lá, mas não é uma Hand Crossbow, é uma Light Crossbow. A Hand Crossbow é uma Exotic Weapon, vocês teriam que ter o feat pra usar ela. A Light Crossbow vocês não sempre vão ver nenhum. A Rogue consegue usar a Hand Crossbow. A Rogue consegue? Acho, não sei se eu acho. Tem que dar uma olhada. dar uma olhada lá depois, eu não sei. Eu tinha colocado a Range porque é mais, tipo, mais fácil de usar, digamos assim, mas não, ele é Exotic. Cadê o Drow aqui? Ah, então. E, bem, uma coisa que eu não tinha mostrado pra vocês na última sessão é um mapa de Longay Cree, né? Ah, o Rogue consegue usar. Ó, essa aqui é a cidade de Longay Cree. Tá vendo? Então, ó, aqui ó, seguindo essa estrada aqui ao sul, você chegou no Curtune. Essa casinha aqui no canto é a Casa das Cinzas, né? A House of Ashes, que é onde vocês encontraram o House of Ashes, e é onde também a Cree aparentemente mora. A fazenda de vocês fica nessa direção aqui, ó. Indo pra cá, mexendo no mato. Chega na fazenda de vocês. vocês pegando no prólogo. Fora isso, a ferraria em que o Teras trabalhava, né, é aqui. Essa região aqui. A taverna Last Stand, que vocês já foram uma vez lá, fica aqui. A casa do Gellius, onde ele mora na cidade, é aqui, ó. Essa casinha aqui. E também tem a casa que pertencia, supostamente, a tia da Melissa, que é a Adelaide, né, a tia dela que, segundo o que ela descobriu no último jogo, aparentemente está morta. Pelo menos eu que fiz o túmulo na igreja. E, tipo, depois de fazerem a missão, nossa, cavalo... Calma, cavalo. Depois de vocês fazerem a missão lá na... na... pro cara, né, pro Razelago, ele disse pra vocês que, tipo, estavam dispensados, e de novo ele chamaria. Bem, no dia seguinte, a Kimberley foi chamar vocês, dizendo que ele tinha uma missão urgente pra vocês. Vocês foram novamente até a Casa das Cinzas, né, e ele disse pra vocês que a sacerdotisa da cidade, a clériga da cidade, que é uma clériga de Iomedai, ela ia dar um sermão, hoje, no finalzinho da tarde. E que, tipo, ela convocou a cidade inteira, e tava todo mundo indo pra lá, e ele tava meio preocupado pra saber o que que era esse sermão. E a missão de vocês era, vão até a igreja, ouçam o que ela tem a dizer, e caso ela diga alguma coisa que contraria os interesses do arquibaron Felx, que é o regente aqui dessa cidade, tem que dissuadir a população, tem que convencê-los, o contrário. E pra ajudar a mostrar, digamos assim, o apoio de vocês ao arquibaron Felx, ele passou pra cada um de vocês uma ombreira. Essa ombreira aqui, ó. Então, ela tem... Esse arquibaron Felx, ele é o que da cidade? Ele é o prefeito, alguma coisa assim? Ele é o lord da cidade, ele é o senhor feudal que manda aqui. Tá. Ele é a pessoa que toma conta da cidade, então. Sim. Ele é o... Ele é a lei aqui, digamos assim. Ele é a pessoa que manda aqui mesmo. É o nobre da cidade. E, tipo, tem essa... Esse símbolo que... Essa ombreira que eu trouxe pra vocês, que tem aqui o símbolo de Keliakus aqui em cima, nessa... Um espaço de cruz, mais ou menos, né? Dentro de um círculo. E embaixo tem o brasão da família Felx, que são dois... Dois stegs, né? Dois... Dois servos com os chifres ensanguentados lutando. E pediu pra vocês irem até a... A... O centro da cidade, onde fica a igreja, né? A igreja fica aqui, ó. A igreja fica aqui, né? E vocês irem até lá e... Tentarem ver o que tá acontecendo. E ele disse que pagaria pra vocês o dobro do que ele pagou na... Na missão anterior. Então vai ser cem peças de ouro pra cada um. Mas a gente já ganhou cem peças de ouro pra cada um. Duzentas, desculpa. Duzentas. É o dobro. Ele tá pagando menos ainda, porque, tipo... Ele tinha ganhado... Armas. Que valem mais do que dinheiro. Foi um presentinho. Foi um presentinho. Não foi um pagamento. Tá bom, velho. E, bem... Vocês aceitam ir até lá? Eu vou colocar os gametes. Eu sigo as ordens. Vamos, né? Beleza. E vocês vão até a... A centro da cidade, onde tem a igreja, né? A Town Square, né? Digamos assim, a praça do centro da cidade. Vocês estão aqui saindo na Casa das Cinzas. Seguem essa estradinha aqui e tal. E chegam até aqui, na igreja de Umedalhe. Cria um token pro grupo depois. Ou bota o token do Max. Eu vou colocar um token. E vocês estão... E vocês estão... Aqui. Estão se vendo aqui? Tipo, aqui é basicamente o centro da cidade, né? A Town Square. E vocês veem um grupo relativamente grande de pessoas até aqui em volta. Meio que se preparando pra ouvir o sermão. Em maioria, as pessoas que estão aqui são... Pessoas idosas, velhinhos, né? Que... Que estão aqui pra ouvir o sermão da Priest. E comerciantes que trabalham aqui próximo, sabe? Pessoas que tem lojas ou casas aqui perto. Então, juntou um grupo de pessoas aí considerável até. Ele ter aí, sei lá, umas 50, 60 pessoas. Fora isso, vocês percebem aqui, ó. Dentro da igreja... Tá vendo aqui? Duas figuras idênticas uma à outra. Aqui. Isso. O Teras e o Gellius, que são na cidade, há algum tempo já, pelo menos, reconhecem essas pessoas como sendo Lauren e Lucan Alamar. Eles são os filhos da Priest, os filhos de medalha da cidade. Eles são gênios, gênios idênticos, né? E eles estão lá, tipo, guardando o portão. Fora isso, você vê um grupo de pessoas de milícia da cidade aqui, sabe? Alguns soldados. E a xerife da cidade, aqui no canto. Bem, o que vocês querem fazer? O seu irmão vai começar daqui a algum tempo, sabe? Uma meia hora, uma hora, ninguém sabe exatamente quando vai ser. Ali, isso é o pôr do sol. Falta um pouquinho do pôr do sol ali. Eu quero matar todo mundo, mas eu acho que eu não posso, então estou guardando ordens. Talvez alguém desse, bom, talvez alguém não, acho que todo mundo, podia ir pela população perguntando o que eles esperam dessa miss, alguma coisa do tipo. Já para indicar meio que sobreaviso. Beleza, vocês podem ir até a população e obter informações com eles, né? De maneira civilizada, perguntando de maneira não tão civilizada, ameaçando eles. Ou simplesmente ficar quietinho ouvindo o que eles estão falando. Eu vou manter minha boca muito fechada. Esse tem a carisma de uma porta. Eu tenho carisma De um orc morrendo, basicamente. Mas é um orc líder, pelo menos? O que? É um orc líder, pelo menos? Não. Droga. Eu tenho carisma de um orc com letra. Bom. Caio, só para relembrar, qual que é a nossa missão aqui mesmo? O que a gente tem que fazer em relação ao protesto? Vocês têm que ouvir o que a Priti tem a dizer, né? Tipo, você só tem que ver qual que é esse sermão dela. E caso ela fale alguma coisa que contrarie o Barão Felx, você tem que tentar dissuadir o povo, tentar mantê-los na linha. Vocês estão aqui meio que para mostrar apoio ao Barão Felx. Tanto é que vocês estão, pelo menos vocês têm, se vocês estão utilizando a ombreira do Barão Felx. Vocês estão utilizando ela? Eu, por enquanto, vou deixar ela guardada. Beleza. A Kimber está usando toda pomposa aqui. Ninguém está usando de vocês? Mas, Galius, Meri-san? Não. Não. Tá bom. A hora que o Fox falar que eu não ia colocar, eu coloco. Ah, quem que é a Priti? Eu viro para vocês e digo, não deixe ninguém te ver. Tá bom. E não mate ninguém até o Daraug. Tá certo. Beleza, tipo... Eu vou de Stealth para algum canto, por aí. Beleza. Dá para vir para cá? Sei lá, tipo, para aqui em cima? Dá, dá sim. Tem que escalar isso. Dá. Dá para rolar um Acrobatics para ele sair pulando? Hum, acho que não tem como. Não tem nenhum apoio aqui. Teria que se escalar mesmo. É, então eu vou ficar aqui para trás mesmo. Mas escalar com a grande força de Hoffman não vai rolar. Só rola o seu Stealth aí. Stealth. Beleza. Olha, você conseguiu se embrenhar aí pelas vielas, né? Nas sombras e provavelmente ninguém te percebeu. Eu vou seguir minhas ordens e as riscas, tá? Se alguém for me ver, eu caso tudo Darkness. Ok. Beleza. E o que o resto de vocês faz? Bom, eu vou ficar, como você falou, vou ficar prestando a atenção com o que as pessoas falam. Eu estou observando essa zoeira. Só observando, é que eu estou observando essa zoeira. Beleza. Eu entrei no meio do povo, também só estou observando essa zoeira. E eu estou cobrindo o fato de que eu sou um Tiffany. Beleza. Você está meio tampando o seu físico? Está meio tampando o seu físico. Eu tô meio que só cobrindo o rosto, como se eu estivesse esperando chuva. Beleza. Eu venho pra cá nesse tempo. Aonde foi? Ah, tá. Beleza. Olha, vocês vão entrando aí em meio a multidão, as pessoas reparam um pouco no Teras, no Gales, em visitarem de armadura e tal, mas não é exatamente incomum ver pessoas de armadura na cidade. É uma cidade de ex-soldados, então às vezes vem um velhinho que acha que é Napoleão e tá de armadura na cidade, não é uma coisa tão incomum assim, sabe? Mas a Melissan é uma chifre de fora e o pessoal, tipo, olha... Eu não usava armadura. Mas os velhinhos não sabem disso. Então só tinha uma analogia melhor. Pode ser. Você dizia, Stefan? Eu não ia dizer nada. Se ele não soltou o seu áudio aí. É por causa da Ana. Ela ia dizer alguma coisa? Não, é que você tinha falado no nome. Então, o pessoal olha pra você, assim, estranhando. Primeiro pelo fato de você ser de fora. Você, tipo... Você, obviamente, não é daqui da cidade, né? Eles também não são, mas eles conseguem se misturar melhor que você. Segundo você ser, tipo... É uma Typhre, né? Tem uns chifres aí. E terceiro você usa aquelas joias esplendidas no corpo. Então o pessoal olha pra você, assim... Um sonho de curiosidade e também um pouco de preconceito, sabe? Beleza. Vocês vão ouvir as palavras das pessoas, né? Eu vou. Beleza. Podem rolar a Perception pra mim, quem for ouvir. Ou querem que eu role. Eu vou. Beleza. Podem rolar a Perception pra mim, quem for ouvir. Ou querem que eu role. Tenha atenção na... Movimentação das população e tal. Tipo, se for tirar alguém estranho ou for pra acontecer alguma coisa. Eu quero estar meio atento pras essas coisas. Beleza. Ficar em skills. Ah. Beleza. Cara, o Gellys não viu nada. Caramba, Gellys. Completamente perdido aí. Abre esse elmo aí, cara. Acho que o elmo dele tá ao contrário. Bem... Os dois que conseguiram passar no teste, né? Você ouve um pessoal comentando, assim... Dois velhinhos conversando entre si aí. Eu vi que um dos filhos da cavaleira Alamar recebeu visto de um anjo. Isso pode ser uma opção muito boa para a igreja. Oi? Não, pronto. Tô sequer ainda. Não. Vocês estão curados. Você tava seguindo do que mesmo? Do cheiro do lugar lá, né? Pode... Pode tirar. Se tivesse que nem de etc. Era do cheiro do curtume. Aí eu... Ele tava comentando, né? Eu ouvi dizer que... Um dos filhos da sacerdotisa Alamar... Visitado por um anjo. E ser visitado por um anjo é uma excelente notícia. Tanto para a igreja quanto para a cidade. Aposto que a clériga vai nos dizer boas notícias. Aí... O outro cara, né? O tal... Uma conversa deles também comenta. Hã? Você realmente acha isso? Eu ouvi dizer que... Aconteceram coisas ruins lá no curtume do Lozleek. Sabe? Um blando já entrou lá, atacou e roubou o cara. Aposto que ela vai falar sobre isso. Um sermão sobre roubar as pessoas. Certeza. E... Tipo... Então aí, tipo... Fael, você percebe que estão juntando mais pessoas aí, sabe? Tem muita gente chegando aí para o sermão e tal. Tá chegando perto de umas 100 pessoas, mais ou menos. E... Enquanto isso... Vocês estão perto da Kimmery ou vocês estão espalhados completamente aí? No meio da multidão? Vocês estão perto do outro? Eu estou mais ou menos onde eu estou quem está. Beleza. Eu também. Espalhar um pouquinho. E vocês veem a... 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 Delegada não. A xerife da cidade, junto com o grupinho de guardinhas que ela tem, se aproximando da Kimmery. Ótimo. Ela distrai os guardas. Que bom. Beleza. E... Aparentemente, eles começam... Ela começa a conversar com ela. Você percebe que a Kimmery está tentando, tipo, se mostrar... Tipo, não interessada. Tentar, tipo, dar uns migué. Mas, tipo... Você percebe que a... A xerife está conversando com ela de maneira bastante incisiva, sabe? Algum de vocês quer ouvir o que elas estão falando? Quer se trometer? Você pode... Posso falar o... Você falou muito baixo. É... Eu posso falar o... Vou ficar arrumado. Por aqui mesmo. Beleza. Então, você chega perto, né? E você vê ela... Ela conversando com a... Com a Kimmery. Onde estão as perguntas? Kimri, como está Minha sobrinha favorita? Aí, tipo Isso é a A xerife falando A xerife é essa pessoa aqui Xerife Rona Stylish Você que é da cidade, músico, você realmente sabe Que a xerife é realmente tia Da Kimri Né, a Kimri É, cadê, cadê, cadê Tá em parte, eu acho A Kimri é essa aqui Kimri, stylish E a xerife é também stylish Também é a Tipo, eles são parentes, sabe Basicamente E tipo, ela perguntou, né, pra Kimri Tipo, como você está, minha sobrinha favorita E a Kimri fala Tranquilo, tia, estou apenas de passagem por aqui Aí, nisso A xerife pergunta Diga-me Esse pessoal Tanto quanto Estranho Que está andando com você ultimamente Ela meio que olha pra você, Gellius, assim, sabe Quando ela fala isso Ah, não quer introduzir os seus novos amigos Ah, não quer introduzir os seus novos amigos Ah, não quer introduzir os seus novos amigos E a Kimri somente fala Não, não quero não, tia Muito obrigado E o tipo, sem educação, sabe Ah, Melissa Você que está aí perto também Está ouvindo essa história Você percebe que, tipo, essa pergunta da xerife Foi meio que, tipo, eu posso dizer De alguém que se suspeita de alguma coisa, sabe Alguém que está tentando cutucar alguma coisa E tentar descobrir alguma coisa Você percebeu isso? Tá, eu vou Eu vou perguntar pra ela Se ela sabe Sobre a The Light Você pergunta sobre a sua tia? Pode perguntar Sim Bom, eu me apresento Eu sou Melissaan Chorimov E Gostaria de Gostaria de perguntar uma coisa Diga-me, Melissa O que quer saber? É A minha tia Morava Aqui na cidade E Sua sobrinha Me mostrou O túmulo dela Você Sabe me informar o que aconteceu? Qual o nome de sua tia? Senhorita Melissaan Adelaide Adelaide Se eu não me engano Há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás Tinha uma senhora chamada Adelaide Aqui na cidade mesmo Uma senhora nobre Se eu não me engano Aparentemente Ela teve um infarto iluminante E morreu Mas Algumas pessoas na cidade Desconfiaram Que não foi um infarto iluminante Que sim Que ela foi Afetada por alguma magia Alguma coisa do tipo Algo Ou um francis terna matou Eu tentei investigar Com o chefe da cidade Mas Cheguei apenas em beco sem saída Não descobri nada Você disse 4 ou 5 anos? Isso Por aí Não tenho certeza Tá bom Muito obrigada Disponha E tipo Ela volta a conversar com a Com a Kimri Diga-me Minha querida sobrinha Qual é o seu interesse No sermão Da Do Da Não diga que Você está virando Religiosa agora Aí a Kimri olha Com aquela cara De Tipo Sem falta de educação Sabe E ela fala O que é isso Você está me estranhando O único interesse Na sua zodatisa Seria se ela Colocasse um pau Para forar dos hobbies E virasse uma Uma zodatisa De Calistria Não de Omeday Você percebe A tia dela Ficando um pouco vermelha Sabe Com essa resposta Bastante Falta de parcimônia Dela Colorida Dela Mas ao mesmo tempo Melissa e Gellis Os dois percebem Que Tipo Parece que a Que a xerife Tipo Está desconfiando Da resposta da Kimri Como se ela fosse Tipo Estivesse percebendo Que ela está mentindo Sabe Meio que Parece que está conversando Com ela Meio que Para ver se ela está falando A verdade Ela está se suspeitando De alguma coisa Aí ela pergunta Diga-me minha sobrinha Ouviu falar Sobre o que aconteceu No cortume Noite passada E a Kimri Está se preparando Para responder Alguma coisa Vocês acham Vocês aí Que estão do lado Gellis e Melissan Que Provavelmente A tia dela Conhece muito bem A Kimri E sabe muito bem Quando a Kimri Está mentindo ou não Ela teoricamente Tipo É a tia dela Então conhece ela Desde criança Então se a Kimri Contar alguma mentira Sobre o cortume Grande chance São da tia dela Descobrir que ela está mentindo Alguém vai querer intervir Ou vai deixar a Kimri Falar o que ela tem que falar Tomar a atenção Da Kimri Está Tipo Meio que apontando Em direção A Fred Como se tivesse acontecido Alguma coisa Beleza Você dá uma cutucada Na Kimri Fala alguma coisa Para ela Falando aí Tipo Vamos Nosso Gestiu Nos aguarda ali Mas eu falo baixo Não para a Ronda Só para Kimri A Kimri olha Assim sabe Mas a Ronda Tipo Dá um passo para frente E insiste Diga-me Kimri Sabe alguma coisa Sobre o cortume Você é muito bem Formada na cidade Não sabe nada Sobre isso Tipo A Kimri Está pronta Para abrir a boca Para responder Se ninguém Responder Alguma coisa Por ela Sabe Ela vai falar Alguma coisa Ela falou Para a Ronda Que nós estamos Atrasados E é urgente Tipo A presença Da Kimri É necessária Rola um Bluff Não Bluff Não Brincadeira É um Bluff Bluff Bem Vamos lá O sensimotive Da Ronda Que foi Eu estou falando Na verdade Eu estou Bluff É mas você está Tentando tirar ela Daí Você está tentando Induzi-la Sair daí A Ronda Aparentemente Acredita no seu Bluff E fala Ok Conversamos depois Minha sobrinha E ela começa A sinalizar Para os guardas Para eles ficarem Alguns pontos Para acompanhar O sermão Meio que Evitar que Qualquer coisa ruim Aconteça Então Os guardas Se posicionam Em algumas posições Aqui E está chegando Muita gente Muita gente Mesmo Alguém Quer fazer Mais alguma Coisa Não Eu quero Tentar Meio que Com o Sincemotive Para eu Saber Mais ou Menos Que Qual Que é Mais ou Menos A sensação Da população O que Eles estão Esperando Eles estão Na sensação De Ninguém Sabe O que Vai Acontecer A gente Está Curioso Ou Está Com Uma Coisa Assim Tipo Está Com Os ânimos Meio Animados Assim Do tipo Vamos Fazer Impeachment Nessa cidade Beleza Pode rolar Pode rolar sim Olha Tem tipo Todos os tipos De ânimos Mas o geral O mais comum Eles estarem Realmente curiosos Para saber Por que A sacerdotisa Vai dar um sermão Nesse horário Sabe Ela raramente Dá sermão Fora dos dias santos Onde Normalmente tem As missas E tal E É sabido Você sabe Muito bem Que o arquibarão Felks Do Lorde Da cidade Ele não gosta De grupos De pessoas Reunindo Sem razão Nem Estava Aparente Então Se ela Está Chamando as pessoas Para dar um sermão Ela está Meio que Desafiando O arquibarão E o pessoal Está curioso O que será Que é tão importante Para ela Fazer isso O pessoal está Muito curioso Ninguém sabe O que está acontecendo A população está preparada Para lidar A população está Despreparada Isso A gente sabe Qual é a Posição da população A respeito Do barão Se eles são A favor dele Se eles são Contra Se eles têm Algum Problema com ele Ou algo assim Olha Isso aqui Precisa Ele rolar Uma load local Ou Eu não deveria saber A Kimber deve saber Eu deveria saber Também Deveria É que você Não está muito tempo Na cidade Mas dá para saber Também Você tem Na load local Acho que eu tenho Pode rolar Mesmo se não tiver Tem Mas Beleza Olha O que você sabe Sobre a opinião Da população Sobre o arquibar Do barão É que Tipo Como posso dizer Ele é meio Rígido e severo Ao comandar a cidade Mas ele não exagera Nessa questão Ele é uma pessoa Rígida e severa Mas é uma pessoa Cruel Que sai Matando as pessoas A esmo E tudo mais Então ele é um Governante Apesar de não Digamos assim Ser uma pessoa Mais Boa pinta do mundo É alguém Relativamente justo Porém A pessoa reclama muito Em relação aos impostos Que ele cobra Que ele cobra Impostos abusivos Muita gente Reclama disso Muitos comerciantes Acabam tendo que Fechar as lojas E tal Você vê muita Reclamação em relação A isso Mas fora isso O pessoal Não é exatamente Contrário a ele Pelo menos A maioria das pessoas Beleza E vocês veem Uma porta Aqui Numa Varanda Da igreja Se abrindo Aí a porta Se abre E Lá de cima Vocês veem Essa pessoa aqui É a Liávia Alamar Ela é a Cavaleira da Quinta Espada de Amedai É um título Na igreja de Amedai E não é uma pessoa Muito importante É uma pessoa de envio baixo Teoricamente De arranque baixo E ela surge Aqui no balcone E quando ela surge As pessoas Simplesmente Ficam em silêncio Todo mundo Cante Ah Eu não mostrei Para vocês Ela está aqui Está vendo Então ela sai Aqui Nas varandas Da igreja E ela sai Assim que ela sai Todo mundo Abaixa a voz E ela Começa O sermão dela De Amigos Vizinhos Tenho notícias Maravilhosas Para compartilhar Com vocês Nós sabemos Da dureza De nossas vidas Nossos sofrimentos Necessários A injustiça E até mesmo Crueldade Porém Meus amigos Meus irmãos Sabemos Que sofrer E batalhar É para todos nós Que estamos vivos Algo inevitável Porém Sabemos 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 Que entre nós Muitos Têm recebido Uma porção Um tanto quanto Exagerada De sofrimento Em nossas vidas E esse sofrimento Meus amigos Não foi colocado Nossos ombros Pela herdeira E sim Por aqueles Que amaldiçoam O nome dela E de sua fé E mancham O nosso grande reino Mas hoje Trago A vocês Uma missiva De um campeão Da fé de Amedai Um heraldo Um heraldo Não Uma Arauto Isso Um arauto Da vontade Da deusa E nossos problemas Serão Finalizados Isso Você percebe Alguns clérigos De Amedai Saindo do templo E levando Até aqui O portão Tem uma Parece uma mesa Aqui Não tem uma mesa Aqui no portão Algum objeto Tampado Com pano em cima E assim que eles colocam Esse objeto Tampado com pano Em cima da mesa Ela abre um pergaminho Que ela estava segurando a mão E ela começa a ler uma carta Carta essa aqui Recebi essa carta Pela manhã E ela Começa a ler Povo de Longacre A hora De vossa redenção Se aproxima Quando os cânticos Da herdeira Se elevarem Vós deveis escolher Viver como vassalos Complacentes Com a corrupção E o mal Ou abraçar a honra E clamar a glória Que é vossa Por direito A Glorious Reclamation Vos dará a escolha Vência Bicenere Cavaleira herdeira Da Glorious Reclamation E o pessoal Começa a surgir Aqueles Cuxiços Interpopulação E ela termina De falar Meus amigos Nós deveremos Voltar O culto de Medai Para o seu lugar Direito em Keliáx E clamar O nosso nome Em nome da Nossa herdeira Como sinal De nossa Boa vontade Da herdeira Para conosco A cavaleira Anjo virá Até a Longacre E nos liderará Até a glória Nisso Um dos filhos dela Os dois gêmeos aqui Tira o pano De cima do objeto Que está em frente Da mesa E vocês veem Isso aqui Eu cheguei a ver Esse capacete Não é verdade Provavelmente Provavelmente Tipo E assim que ela Tira esse capacete Tipo Reluz com a luz Do pôr do sol Sabe Aquela luz iluminada Assim E tipo E todo mundo Viu com aquela 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 sensação De sabe Também De uma coisa Muito importante Muito sacra Muito Sagrada Uma relíquia Sabe O pessoal Oh Algumas pessoas Se ajoelham Aí na frente Né E nisso A clériga Se retira Volta Para dentro Da igreja O Elmo Está aí Sendo exposto Para as pessoas Né E estão os dois Filhos dela Meio que vigiando O Elmo E você vê Filas de pessoas Se formando Para lá E tocar O Elmo Sabe Um sinal De devoção E tudo mais Teras Você viu Esse Elmo Durante o combate Lá na Da Do Cell Knight De Bootyclaw Tipo Existia Entre As As Ordes Dos seus inimigos Dos Goron Reclamation Uma Importante cavaleira Um portante general Da ordem deles Que era conhecido Como a Cavaleira Anjo Era uma mulher Que ninguém nunca viu A face dela Pelo menos lá no Combate E ela usava Um Elmo Somente a esse E ela era Uma guerreira Bastante Valorosa Por assim dizer E Estão lá As pessoas Tipo Em direção ao Elmo Tocando o Elmo Assim Fazendo palavras De o Medai E tal Tipo Basicamente Em adoração Ao Elmo O que vocês fazem? Eu quero Puxar O O Fawkes Porque Eu acho A gente tem que parar Com essa Essas mentiras E essa Conversão A uma falsa Leusa Antes que a coisa Fique Problemática Eu tô olhando Pro Fawkes Aguardando a instrução E o Fawkes Eu esperava Um discurso maior Pra falar a verdade Sei lá Uma chance De tocar uns tomates No meio do discurso Então Eu também Eu tava pensando Em falar Alguma coisa Assim Meio que fazer Uma Uma propaganda Desmo Deus Chegar lá na frente Contestar Que ela tá falando Dizendo Tipo Mas onde que tava A Yomedai Quando tava acontecendo Os problemas De Kelyax Não foi A Yomedai Que trouxe a gente Das cinzas Tirou a gente Do Do esterco Basicamente Fez a gente Crescer de novo A Yomedai Não tava lá E agora Ela tá vindo Ela tá aqui Vindo roubar A glória Que Asmodeus Conquistou Por nós Mas eu não sou Uma pessoa Muito articulada Pra falar Ah tá É então Você mistura Cinzas Com glória Então Cerra o nome De Asmodeus Um pouco Eu sou Tipo Eu sei falar Essas coisas Só que O jeito Que eu falo Não é convincente Sabe o que eu falo Você gareja Você chama Comodo De petralha Sabe aquele cara Que olha Tipo Tentando ser Diplomacia Mas ao mesmo tempo Tentando ser Intimidando O Estefala cuspindo Também É Tua língua No meio dos dentes Falando baixinho Ah é isso aí Beleza Vocês podem fazer Um controdiscurso Em relação A É o que eu vou fazer Cara Deixa eu ver Se eu posso Me ajudar Em relação De Diplomace Que diabos Eu posso fazer Acho que em relação De Diplomace É uma magia De nível 0 Dá mais 2 no teste Intimidation De Diplomace Tá entendendo O que você quiser fazer Eu tô deixando Os meus slots De nível 1 Aperto Pra preparar Na hora Não sei se 15 minutos Vai fazer muita diferença Aqui Pronto Ah enquanto você Tá aí Terminando de Ver o que você vai fazer De magia Eis que Ela volta Eu esqueci de falar Uma coisa Mais uma coisa Mais uma coisa Meus amigos Ontem Houve Um assassinato Em Longuey Um não Três assassinatos E nisso Vocês veem Os clérigos Não Três não Cinco Dole uma Dole duas Dole três Vendido pra que Licará de chifres Aí Os clérigos de Amedai Estão saindo do templo Trazendo O que parece ser Mortalhas Com pessoas dentro Aí eles colocam As pessoas Aí em frente E um dos filhos Dela Só levanta Um pouco A mortalha Pra vocês verem A cabeça De um dos mortos Cara Você não vê a cabeça Porque ela foi esmagada Por um martelo Então você vê Tipo o resto Da Da coluna Lá Sabe Terminando E quando a gente faz E tira Pra A capa As pessoas Sabe aquele susto Você vê uma Uma senhora Aí na frente Que desmaia Pra trás Com a cena Sabe As pessoas chocadas E vê isso Desmaia não Ela teve um ataque cardíaco E morreu Agora eles são Cusados de assassinato O prédio é meu E ela comenta O bom Loislic Dono do cortume Da cidade Vejam Ele e seus funcionários Mortos De maneira cruel Sanguinária Se isto Não é obra De alguém Que atenta Contra nossas pessoas Nossa liberdade De quem será Por isso Meus vizinhos Juntem-se a mim E agora os reclamations E acabaremos com isso De uma vez por todas E agora eu acabei de verdade Tchau gente Falou Antes dela sair dessa vez Eu vou gritar heresia Pode gritar heresia Aí as pessoas olham em volta Eu não vou puxar O símbolo Do Do cara Eu estou puxando O símbolo De Asmodeus Beleza Aí você Puxa Asmodeus As pessoas Abriam um caminho Para você E aí eu tiro o capuz Estão falando Oi E aí eu tiro o capuz Ele é um typhling Aí as pessoas Oh Dão um passo para trás Um typhling Que a galera está olhando para você Assim esperando Se você vai dizer alguma coisa Eu começo com Como ousa Incitar rebelião No império de Kelyax Mesmo que nossos deuses Trabalhem em caminhos diferentes Nós deveríamos seguir a lei Basicamente estou chamando ela de caótica E ela fala para você É verdade E o Medai é uma delícia leal Porém Não é uma delícia estúpida Que pontifica Completamente A mercê De pessoas cruéis Pessoas que fazem isso E apontam para Os corpos Mutilados no chão Se esta é a lei Que Asmodeus Querem nos oferecer Não é a lei Que o Medai Querem nos oferecer Não é a lei Que nós merecemos E eu começo a pregar Tipo Se a lei de Asmodeus Não se aplica A uma coisa dessas Que acontece Qual que é a lei de Asmodeus Cara, você não está lá Eu não estou lá Eu corto Eu corto cabeças de necromancers Então Se Se Eu já tivesse colocado as minhas mãos No Ultimate Intriga A gente faria um duelo social Aqui agora Tipo os de Mouseguard Não sei Não sei Não vi como que é Eu não pego livre Na minha mão Para ver como que ele funciona Mas Dá para Talvez seja parecido Deve ser Não deve ter A questão de Oaken Pona Do Mouseguard Mas deve ser parecido E beleza Rola Dipomacia Fawkes Para ver se as suas palavras Tocaram o coração As pessoas Adiciona dois Isso aí Deixa eu ver Qual é a dificuldade Beleza Olha Passou Tipo Você não conseguiu Tipo Fazer com que Todo mundo Aqui Meio que Acreditasse em você Mas uma parte deles Meio que Foi convencida Pelas suas palavras Não todo mundo Mas uma parte Considerável deles Aí você fica Tipo dialogando Por um tempo Você e a pastora Até que ela Decide ir embora Eu posso dialogar mesmo Se você quiser Pode dialogar Pode dialogar Então Então Eu pergunto Para ela Quando a Aródem Morreu Onde estava Iomedai Iomedai Foi enfrentar Os demônios Que surgiram No mundo Que era Uma ameaça Mais terrível Que tínhamos Naquele momento E você Não é o lugar O lugar Não Você pensa Essas coisas Escreve Num papel E passa Pro gnomo Falando diplomacia Por que eles não Pera Você dá um bônus De mais dois Para ele Cadê? Eu vou seguir Chupa Minha fé É maior E ela Tipo Responde Para você Quando Arodem Morreu O mundo Entrou em caos Várias pessoas Em todos os lugares Começaram a sofrer Mas Iomedai Luta Para as pessoas Que mais sofrem Defende Aqueles que mais sofrem E no momento Não éramos nós Agora Por outro lado Somos nós Por isso Chegou a hora De Iomedai Nos libertar De Iomedai Levar aquele axe De volta A glória Que merecíamos Nos livrar Eu dou uma cortada Nela Eu falo De volta Ao caos De quando Arodem Morreu É isso Que você prega Uma rebelião E o que você prega Você acha Pessoas como esta E aponta Para as pessoas Mortas no chão Cara Tipo Onde que estão Essas pessoas No chão Só para eu saber Estão aqui Na Na perto da igreja Na entrada da igreja Nas mortalhas O O O cara do Cortôme Ele estava Se negando Impostas Estava Não que a pessoa Saiba disso Mas ele estava Não é É de conhecimento geral Ah tá Não é de conhecimento geral Então te acabe Não é de conhecimento geral A gente achou Que foi prova disso Ah então A gente tem documentos Algo do tipo Eu acho que não Acho que não Nenhum documento Que a gente encontrou Lá no local Inclusive Não Acho que nem Eu tinha uma prova Lá Eu deixo claro Para ela de novo Que as modelos Não é para os fracos E aqueles que não Têm ambição E que o que ela prega Só vai levar A morte Dos filhos E dos entes queridos Das pessoas Aqui em volta A um derramamento De sangue Desnecessário Para uma Guerra Supostamente Sagrada De uma deusa A van E Eu ia falar Obcecado Por alguma coisa Mas eu esqueci De falar Tá Estou abrindo aqui Os meus diários Do paladino Jordan Lancaster Da cruzada Lá Do Raph Que tem uma frase Boa que eu ia usar Aqui Depois que você Termina de falar Isso Você percebe Que você conseguiu Realmente Convercer Muitas pessoas A não olhar Com bons olhos Qualquer tentativa De rebelião Mas ela termina Com a seguinte frase Justiça e honra São fardo pesado Para os justos Nós Ela aponta para ela E para os filhos dela E para os clérigos de uma medalha Nós pregamos esse fardo Para que o fraco Possa se tornar forte E para que o covarde Se torne corajoso Meus irmãos É chega da hora E ela simplesmente Entra Para nos degra de novo Fecha a porta Aqui Covarde É chega da hora Vou embora É chega da hora Deu horário Começou a novela Gente, tchau Ela entra lá dentro E tipo Você percebe Que muitas pessoas Dispersam Depois desse debate Mas tem ainda Um grupo de pessoas Digamos assim Um terço Dois terços Das pessoas Mais ou menos Metade das pessoas Ainda aqui Querendo tocar o elmo Ainda meio que tipo O elmo foi muito O que eu posso dizer Uma relíquia Que ela jogou Uma carta Mas deveria estar abaixo E isso deixou as pessoas Realmente como movidas Achando que é um anjo De verdade Foi a questão Vontade de te roubar Esse elmo O que vocês podem fazer Boa parte das pessoas Foram embora Boa parte delas Não tem um pessoal Ainda aí Eu quero chegar perto Eu vou utilizar Todo o meu carisma Agora Primeiro eu vou estudar O elmo Porque eu vou pensar Com a minha parte De crafter Eventualmente Eu quero fazer Um outro elmo Para a gente Mas é claro Não é tão angelical Aí depois Eu uso o meu carisma Eu dou um boost No elmo Beleza Rola primeiro Um craft Armor aí Para você estudar o elmo Esse elmo é mágico Ele tem alguma magia nele Você não sabe dela Você não faz a menor ideia Você não manda disparar No meio de magia Droga Se rolou Se rolou alguma coisa Estefan Ele vai me dar Ele é um craft Ah não Apareceu para mim Ah agora apareceu Nossa Beleza Você dá uma boa Estudada Como ele funciona E tal E você não sente nada mágico Ele não Ele é mais somente um elmo Um elmo mesmo Ele é bem feito Ele é obra-prima Ele vale Uma boa quantidade de dinheiros Mas não é nada mágico Você consegue reproduzir ele Provavelmente Ou simulente a ele E agora você vai cuspir no elmo Isso Beleza Isso é um teste de alguma coisa Você está intimidando as pessoas Você está simplesmente mostrando Escárnio É Como se Tipo Eu não tenho Não tenho que ter respeito Por uma Por uma deusa Que abandonou aquele axe Beleza Então eu não tenho que respeitar também Os seguidores dela Beleza Quando você gospe no elmo Tipo Você vê Algumas pessoas Estavam atrás de você Na filhinha Na filhinha da hóstia Para tocar no elmo Eles olham Indignados E os dois filhos dela Olham para você Com uma cadeia de posição muito feia Ele pega Um pedaço da túnica dele Limpa o elmo E começa a recolher o elmo Depois disso Nada mais do que Um pedaço de metal barato E eles guardam Ele debaixo do pano E começam a recolher Junto com os corpos Para serem levados Para serem Invensoados Pela igreja E tipo O pessoal vai embora Deixa aí Só a mesa aí Os clérigos Entram lá para dentro E depois disso As pessoas Tipo Ainda conversam um pouquinho Fazem Dão umas puxichadas Entre si Mas Na geral A maioria vai embora Sabe Acabou Acabou A festa Por assim dizer E ficam Só vocês Aí no centro da cidade Todo mundo foi embora Bem Uma coisa Que é importante Para vocês Não sei se o Fael Consegue colocar isso No programa depois No programa de stream Assim Nesse jogo Existe um sistema De rebelião Basicamente Quanto mais atos Vocês fizerem Que tipo Desagradarem A população Ou darem confiança Para O Reclamation Mais aumentar O índice Da rebelião Da cidade Basicamente E quanto Quanto maior Esse índice Pior para vocês Teoricamente Quanto maior Esse índice Mais a cidade Vai estar revoltosa Mais as pessoas Não estão descontentes Basicamente O sermão Da priest Levaria Esse nível De rebelião Em três Porém Graças Aos contra Aos contra Discursos De vocês A cuspir no elmo Fazer as pessoas Irem embora E o que vocês fizeram aí Aumenta apenas em um Não em três Porém O fato De terem morrido Pessoas Pessoas importantes Na cidade Aumenta também Esse score Então Por ter morrido O carinha lá O dono do curtume O dono do curtume Ele era tipo Como posso dizer Ele era um dos poucos Negócios prósperos Aqui de Quintargo De Quintargo não De Long Acre Então ele tipo Muitas pessoas Trabalhavam pra ele Então ele era Alguém importante Por conta disso Aumenta em mais três O índice de rebelião E por conta Dos outros dois carinhas Lá Os outros dois velhinhos Aumenta em mais dois Cada um Então O rebelião atualmente Tá em sete Dez cada um Dois menos dois Opa Esqueci de colocar um igual Oito Então Tá oito Não era Não era um O discurso só? Então Um e dois Afinal Então tipo Eu tenho uma Tabelinha aqui Basicamente De eventos Que vão acontecer Ao longo da Do negócio Quanto mais Foram O rebelião Score De vocês Mais rápido Acontece os eventos Tem menos tempo Pra descansar E por aí vai A gente sabe exatamente Quais são as ações Que a gente dá Que aumentam E o que Dá pra diminuir Esse score? Olha Vocês conseguem imaginar Qualquer coisa Que Qualquer ação Contra pessoas Da cidade Aumenta o score Então matar alguém Torturar alguém Bater em alguém Aumenta o score Se a gente Prova Que a pessoa Tá fazendo Uma coisa Errada Olha Se for uma pessoa Que não for importante Tudo bem Agora se for uma pessoa Querida pela cidade Por exemplo A Prist Se vocês prenderem A Prist Certamente a cidade Vai aumentar o score Que é alguém Importante da cidade Não Mas por exemplo A gente Conseguir achar a prova De que o cara Tava Não tava pagando Os impostos O cara Tô corretando Então Provavelmente Não é o suficiente Pra Não aumentar Talvez Não aumente tanto Mas aumentar o score também Porque todo mundo Aqui nessa cidade É praticamente Aparente Sabe Tipo É uma cidade pequena Então todo mundo Se conhece Todo mundo Gosta de todo mundo Então é aquela coisinha Bem Cidadezinha No interior Que todo mundo Se conhece Se gosta Então qualquer ato Contra uma pessoa Da cidade Vai fazer Pelo menos Algumas outras pessoas Ficarem revoltadas Com isso Claro que Foram pessoas Não muito importantes Não vai Aumentar tanto Se vocês tiverem Provas Pode ser que não aumente Tanto também Mas vai aumentar Um pouquinho Ao longo do tempo A ideia Não é que vocês Não aumentem E vai aumentando sim A aventura acaba Quando chega Num score específico Sabe Quanto mais rápido Aumentar É pior pra vocês Vocês vão ter Menos E tem um Pra se preparar Basicamente Beleza? Chamo o Bop Nós somos O Choc Nós somos O Choc E nisso A Kimri Vai até vocês Assim Ela olha pro Fawkes Belo discurso Belo discurso Fawkes Fiquei impressionado Vocês realmente São bons Com palavras Bem Vamos voltar Até o Razelago E contar O que ouvimos Enquanto Enquanto eu vou Voltando Eu passo Pela frente Da Da Xerife Olho feio Pra cara dela Eu falo Algo da Algo parecido Com As Meu Deus Também Presta atenção Na inabilidade Dos seus Servos E não conseguir Conter As faíscas Da rebelião Tipo Com uma cara De Eu não gostei Que ela ficou quieta E não fez porra Nenhuma Ela apenas Se por um acaso Houve essa violência Eu interferiria Caso contrário Eu não interferiria É muito simples Ela devolve A encarada Sabe Tipo De todo mundo Aí da Todo mundo Aí da Praça Inclusive A clériga Você percebe Que ninguém Te olha Tão Tão feio Que nem Essa xerife Sabe Ela olha Com uma espécie De Mício de ódio Mício de superioridade Pra você Sabe Tipo Das pessoas Ou muito poderosas Ou muito estúpidas Você não sabe Qual dos dois é ela Eu Parto do pressuposto Sempre que é o segundo E ela olha Assim Com um certo ódio Pra você E pra Melissan Sabe Os dois Typhins da cidade Ela conhece Pelo menos O Dalek Ela não viu E eu faço um sinal Pro Dalek Pra encontrar a gente Fora da cidade Beleza Beleza Então Vamos voltar Aqui pro mapa Da cidade E Que se encontram Em algum ponto Aí E a Kimri Basicamente Tem que vocês Virem até A A Casa Fiestes A casa do Hazelago Pra contar pra ele O que aconteceu Eu tô em pau O jogo Eu tô em pau Eu tô em pau Deixa eu colocar O token do Falcos E tipo A Kimri Comenta com você Falcos Ela ficou realmente Impressionada Com a sua Com o seu discurso Você realmente conseguiu Foi muito bom Com as palavras Ela fala Esse carequinha ajudou Também Muito bom Adorei sua luz parada Não teria feito melhor Não teria feito melhor Dó de ombros E ela Vira pro Pro Gellius Obrigado por me ajudar Com a minha tia Gellius Aquela vaca Ia acabar Tirando alguma coisa De mim Ela sempre tira Tô aqui pra isso E ela olha pra você Assim e vai pra cima Só pra isso Dá uma piscadinha Rolou Pô Já começou assim Começou cedo Pô Cara Menos Squin Shackles Aqui Beleza Mas aqui Vini tem Essa personalidade Beleza Beleza E vocês Voltam A casa das cinzas Está carregando A casa das cinzas Nossa Nossa Aqui Está tudo branco Aqui Me carregou E vocês Sobem novamente Ao segundo andar Na casa das cinzas E vocês estão aqui No escritório Do Razelago E novamente Atrás daqueles Biombos De tecido Vocês veem A projeção Daquela figura No pano E ele pergunta Pra vocês Assim que vocês chegam Ele se vira Assim sabe Costas novamente A cadeira dele se vira Ele olha pra vocês Assim Você vê Dando uns soquinhos Pra olhar pra frente de vocês Sabe Aos soquinhos E ele disse Então Diga-me O que aconteceu No sermão Da sacerdotisa Eu explico Meio por alto Que ela está tentando Excitar a rebelião Se as pessoas Estão Facilmente Impressionadas Com As mortes De algumas pessoas Ele Morde De algumas pessoas Hum Que coisa mais Inesperada Não é mesmo E Você comenta Alguma coisa Da agora Eu reclamei O cabelo era anjo Ou não É Como é que essas coisas Quando você comenta disso Você percebe que O manequim dele Tem uma reação Assim Meio de surpresa Sabe Que não era pra ele ter E ele fala Hum Realmente A mais coisa Nessa sacerdotisa Que eu esperava Achei que ela fosse Apenas uma Uma caipira Que não teria nada Pra falar Mas ela aparentemente Tem realmente Coisas interessantes Pra acontecer Talvez Essa cidade Fique mais interessante Do que eu esperava Bem meus amigos Eu acho Que eu terei que Comunicar Os acontecimentos Ao Baron Felks Propriamente dito Irei até ele E contar O que aconteceu Provavelmente Terem mais Vícius pra vocês Amanhã Obrigado Pela ajuda Novamente E o pagamento De vocês Está novamente Lá no andar de baixo Fiquem à vontade Amanhã Por favor Me encontrem O que vai amanhecer Aqui mesmo Nesse local E ele se vira Novamente Eu dou uma olhada De canto de olho Com Proteras Uma cara De que Eu não Curto muito O que está acontecendo Aqui Posso um sinal Com a cabeça Pra gente ir embora Eu dou um sinal Com a cabeça Concordando Tipo Fechamos Olha Tá foda Eu dou um sinal Pra cabeça Do tipo É Tá foda O que ele deixou Como pagamento Dessa vez Beleza Ele tem Mais Seis saquinhos Um pra cada um De vocês Com 200 GP Pra cada um De vocês Ok 200 GP Mais Fácil É A Kim Tá impressionada Ela nunca Viu tanto Dinheiro Na vida Dela Sabe Uau Pessoa Rica Rica Fala O amor De uma moeda Assim Noob É foda Né Olha Pelo tempo Que eu tava Me vendo Aqui Nossa Que dinheiro Tava Tava trabalhando Por miséria Eu acho Que talvez Tirando os nobres Realmente É uma quantidade Bastante grande De dinheiro O Gellius Ganhava uma Graninha Mas não chegava Perto disso O salário De um ano Dele não dava 300 GP Nem fudera O Dalek Ele tava Sendo meio que Como posso dizer Tomando um gelo Das gangues De ladinos Lá de Egorian Porque Tô um informante Né Então Ele não tava Contratando Então ele tava Sem dinheiro Também Tava vivendo De ameaçar Pessoas O Teras Tava trabalhando Como Ferreira Que ganhando Uma moeda De prata Por dia Sabe Alguma coisa Assim Tinha uma Graninha Também O Falx Também tinha Alguma coisa De dinheiro Talvez se eu não Tivesse dinheiro Tinha mais Que eu posso dizer Acessos a coisas Do que dinheiro Mesmo E beleza As modelos Pagam as suas contas Basicamente isso A igreja pagava Tudo Sabe Pagava o Netflix Pagava tudo E aqui Me fala Bem Aqui amanhã Então Pela manhã Sim Talvez um pouco Mais perto Bem Ela olha Assim Especialmente Pro Gellius Ok Então E ela já Entra aqui Debaixo Da coberta Amofada Que ela tem Aqui No Sofá E se cobre Beleza Vocês tem A noite livre O que vocês Querem fazer Mataram alguém Eu por algum motivo Eu tenho um quirk De humor bizarro E viro pro Pro Gellius E falo que ó As modelos Ainda não me deu Remove Desiste não Tá Eu olho pra ele Assim tipo Nossa Toda tirou essa piada Foi boa Tipo Tipo É meio Completamente Out of Character Mas ela Vem com a facilidade Como se eu fosse Sempre assim Eu achei Eu achei Que o Valério Tinha aprendido Depois De Capcom Ragnaros Não O Valério Aprendeu Até Bom Foi depois Que a porcaria De um paladino Se juntou O nosso grupo Um paladino Que odiava Porque ou você ria Ou você chorava Um paladino De tutu Que odiava Fortes Dançava balé No meio do combate Rock Se você estiver Vindo isso aqui Algum dia O Khan Faz falta O melhor personagem Beleza Melissan Lembra que vocês assinaram Um contrato lá Que eles se comprometeram A tentar ajudar você Com a sua tia Você pode pedir ajuda Para eles também Você não precisa fazer Sozinho Buscar sobre a sua tia É só que A gente não teve tempo Para tentar ajudar Ninguém aqui É Então Tem uma leite livre Basicamente A gente não conseguiu Nem se instalar Na casa direita A gente só roubou ela Basicamente Eu estou pensando Em ir lá Para começar A arrumar O lugar Para Servir de base De operação Isso inclui Talvez Ver se a gente consegue Botar uma Uma Ferraria Lá Para o É uma boa Ferraria Eu tenho que tirar Minha irmã do baú Também para dar comida Para ela Essa parte A gente ignora E finge que não acontece Prioridades Prioridades Bem Vocês vão para a fazenda Então O Geryus Tem em casa Ele precisa ir Para a casa dele E eu Não tenho nada Contra isso Eu vou para a fazenda Começar Organizar as coisas Inclusive Primeiro eu vou montar Um shrinezinho De Asmodeus Lá Eu vou com ele Também Tá Onde cada vez Stefan Eu vou ajudar O Fawkes A arrumar A base de operações E já planejando O meu cantinho De crafting Lá Um dano Quanto mais Beleza Não vou ter que eu vou conseguir As coisas agora Mas planejar Pelo menos Geryus Qual companheiro Para ajudar O que precisa Melissan Ah eu vou Para a casa Também Eu vou Se eu ajudo E sei lá Depois Eu peço ajuda Para eles Para o Geryx Você pode contar O que você sabe Para eles no caminho Se você quiser Sabe Tipo O que você descobriu Já Se alguém tem Algum insight Alguma coisa Dá lá Imagina que você vai Por causa da sua irmã Você tem que Tentá-la Certo Sim Beleza Então vocês estão Indo em direção A fazenda de vocês Se você quiser No caminho Contar para eles O que você sabe Melissan Sobre a sua tia Fique à vontade Cara No caminho Eu estou saindo Matando todo animal Que encontrar Tá Descontar um pouco Você vê ele Com o coelho Morto na mão Parece o gerador Ela vai andando Atirando em tudo Tem que testar Meu hand crossbow Depois vem a porra Do coelho Depois vem a porra Do coelho Nível 20 Aí dá um tapinha Nele Só ele cai É o famoso Olha um poring verde Né É Tá Eu vou contar Para eles Então Como vocês sabem Estou procurando Pela minha tia E Eu descobri Em algumas conversas Que Teoricamente Ela está morta Há mais ou menos 4, 5 anos E A minha mãe Só sentiu falta Dela Há mais ou menos Um mês Elas mantinham Contato Por todo esse tempo Então Tá aí né Eu tô curiosa Vocês tiveram Alguma ideia Eu vou dizer que esqueletos E zumbis Normalmente não tem Uma caligrafia muito boa Para responder cartas Então talvez algo estranho Esteja acontecendo Você mostra a carta Para eles A carta que a sua mãe deu para você Ah sim Mostra Então essa carta aqui Eu não vou ler de novo Se quiserem ler Vocês parem no prólogo lá Mas Basicamente né O que a carta falava Falava que A tia dela A irmã Adelaide Ela sentia que tinha pessoas Na casa dela Tipo Encontrou as coisas delas Reviradas Ela saia do mercado Chegava Todo mexido Ela mudou O segredo das chaves Da casa Mas mesmo assim Ela se sente observada Insegura E ela disse que Falou com a xerife Mas a xerife não fez nada Infelizmente deixou Como que tava E ela tava temendo Pela vida dela E acabou tentando Fazer justiça Com as próprias mãos E acabou aí a carta Então essa tia Adelaide Supostamente está morta Cinco anos atrás Se dizia Que tava se sentindo Observada na casa dela E a carta datada De um mês atrás Mais ou menos Quando a gente tiver tempo Acho que vale a pena Investigar a casa em si E eu olho pros dois Pro Gellers E pro Teras Pra ver se algum deles Chegou a conhecer A mulher na cidade Não Acho que não Conheci Não Tipo Você nunca ouviu falar De uma Adelaide na cidade Você tá aqui há seis meses Exato Não Tá aqui há seis meses E o Teras tá um mês Mais ou menos Vocês não tão muito tempo não Eu tenho uma vacinação pra ver E vocês chegam Na casa de vocês Na casa de vocês No acampamento De vocês E tem aqui na frente Uma Ralfling amarrada numa árvore Amarrada Amarrada Amor daçada Numa árvore Eu acho que ela não tá numa árvore Não Ela tá dentro de algum lugar Porque qualquer pessoa que Passa pra ver alguém amarrado Vai soltar Tá Então ela tá num baú Então Ela tá lá preso num baú Um baú Um quarto Alguma coisa assim Não é isso E vocês chegam na casa de lá Eles vão vir embora Desculpa Nãoüstamos Eu sou mal feliz Tipo Pega os animais mortos Já que ela Tipo Ave É ientes Allessa Olha o que eu trouxe pra você Já começa a jogar os animais mortos nela Olha Você deve estar com fome Deve ter Alguma coisa boa Aqui Morda um pescoço De alguma ave Algum coisa Tipo Eu dou o resto pra ela Toma Prova Ela tá em choque, ela tá em choque, olhando assim sabe, completamente enfiando um animal morto mordido no bocadinho. E eu dou um abraço nela, agarro. A nossa witch dá um sleep nela. Dá um sleep na Alessa? É isso? Seus olhos ficam vermelhos, você começa a pronunciar umas palavras arcanas aí. E é o hollow wheel dela. Eu tenho ficha pra ela? Acho que eu não tenho ficha pra ela, mas beleza, não passou de qualquer forma. E ela cai dentro do baú dormindo, com metade de um coelho em cima dela, sabe? Eu falo assim pro Dalek e agora eu acho que ela vai ter bons sonhos. Tipo, eu vejo ela ficar mole no meu braço, dou um tapa nela. Já olho com olhos vermelhos assim pra Melissa. O que você fez? Então, antes que isso possa acontecer, eu já meio que me coloco, eu já parei senti que isso ia acontecer. Eu falo, ah, agora eu acho que ela vai ter bons sonhos. Acho que ela finalmente vai dormir bem. Mas, mas, eu estava dando comida pra ela, ela precisa comer. Ela precisa dormir também. Eu acho que a gente podia, inclusive talvez, deixar um quarto pra ela no subsolo da casa, alguma coisa assim. Fechado, pra que ela não... Como é que eu posso dizer? Pra que ela fique segura dentro da casa. Bom, se você puder fazer isso por ela, Fox, eu agradeceria. Ela já sofreu muito. Todo mundo dá aquela olhada assim pra ele, né? Tipo... O que aconteceu com você? Até o Anakin tava lá se lembendo, sabe? Quando você também olhou pra ele, assim, nesses momentos. E eu vou pra casa com os animais pra dentro. Eu vou lá pra dentro pra casa com os animais, me divertir com eles. Beleza. Então, fica aí o Teras e o Fawkes criando um... um Minishrine de Asmodeus, um assinante de ferragem, o Gellius ajudando, né? Eu imagino que a Melissan vai tentar encontrar o lugar mais limpo dessa casa, que não é exatamente uma casa muito higiênica, por assim dizer, pelo menos por enquanto. Pra tentar fazer as coisas dela, ler um pouco, etc, tal. Comungar com o Anakin pra aprender magias. Enquanto o Dalek tá lá despedando os passarinhos e... Sei lá, pegando orelha de coelho e colocando nos passarinhos e coisas do tipo, sabe? Estou criando uma quimera. E, tipo... A menos alguém queira fazer alguma coisa, passa o dia, amanhece o dia seguinte. Alguém quer fazer alguma coisa? Vai depender de quanto tempo sobrar. Eu acho que eu vou... Final do dia antes de dormir, acho que eu vou escrevendo os scrolls. Pode fazer sim, pode fazer de boa. Tem tempo de sobra pra isso. Quando alguém precisa de algum item, vocês me avisam, tá? Uma arma, né? Uma arma, né? O cara é deixando de usar o craftersport, né? Eu acho que primeiro a gente precisa... Comprar as coisas pra você ter... O seu workshop. Eu só preciso de papel e tinta. Aí a mesma coisa vale pra quem aqui usa magia. Então... Stay in. Se vocês quiserem que eu faça o scroll pra vocês, acho que eu posso também, não posso? Pode. Acho que sim. Talvez eles precisem ajudar na questão da cache da magia. Ou algo do tipo, se for difícil fazer o scroll, mas... É tipo, eu não preciso. Eu não preciso ajudar porque as minhas magias são as magias de Claire. Então... Ah, então. Se o Fox fizer, é a mesma coisa que eu ajudaria. Só se a Melissa fizer. Acho que num momento. A despertada de boa. Beleza, então... Vocês estão fazendo uns scrolls aí, né? Valerian. Sim. Beleza. Vocês já sabem o que vai fazer já? Não, ainda não. Você tem... Eu tenho 200 GP pra gastar em scroll. Não tem. Você vai dar um cabalho de caralho. Tem 8 horas aí de fazer scrolls. Fazer bastante scrolls. 8 horas você tá contando comigo dormindo ou não? Com você dormindo. Com você dormindo. Seu tempo... Fora de bombarde. É, praticamente acho que não passou muito tempo. Tipo, a gente acordou, foi direto pra lá. Teve o discurso e já voltou. É que vocês já acordaram no meio-dia, mais ou menos. Você acordou no meio-dia. Vocês chegaram lá umas 2 da tarde. Foi umas 5 horas o discurso, mais ou menos. Caraca. Acho que era bem ruim. É que vocês tinham ido dormir no outro dia umas 9 da manhã, sabe? Uhum. Que vocês tinham, tipo, assaltado o Kortumi e ido dormir na fazenda. Mas tem umas 8 horas aí fácil, sem muitos problemas. Bem, enquanto você estiver fazendo os scrolls aí, né? É. No outro dia amanhece. Eu imagino que vocês estão indo de volta até a cidade pra encontrar com o Hazelago novamente. Sim. Pode fazer os scrolls aí em segundo plano? Não, o que eu tô fazendo? Não parece. Vocês novamente vão até a cidade. Vão novamente até a Casa das Cinzas. E chegam aí na frente da casa e está Kimber. Todo sorridente. Olá! Vejo que acordaram cedo com o pôr do sol, não é mesmo, meus amigos? O Ignoros. Bem, vamos. Hazelago quer falar conosco. Eu? Tô curado. Tá todo mundo curado. Todo mundo full aí. Beleza. Tinha uma escada quando eu tô com ela, né? Falando nisso. Por ela também. E tipo, e vocês sobem as escadas do... Casa das Cinzas aqui novamente, né? Opa! E chegam até aqui. Que é onde fica o... Escritório do Hazelago. Ah... E novamente ele está lá... Virado pra trás. Ele chega e vira pra frente. E vocês percebem que na mesa dele... Tem alguns papéis. E ele começa falando pra vocês. Bom dia, meus caros colegas de trabalho. Bem, como eu disse pra vocês, ontem fui falar com o Baron Feltz. Acontece que diferente de mim que acha que ela triste é apenas uma fanfarrona, né? Que apenas fala o que é na tela sem maneiras de provar o que ela está dizendo. Ele ficou um tanto quanto preocupado com a menção agora dos Reclamation. Por conta disso, ele resolveu mudar um pouco as políticas da cidade. Mais precisamente, ele quer decretar algumas coisas novas na cidade. Aí ele aponta pros papéis aí em cima, né? Ah... E tipo... Aqui me pega um dos papéis. Entrega pra vocês. E vocês veem. Isso aqui. E... Então, ó. Tem um textinho aí na carta. Mas eu vou ler o que está lá embaixo. Que é mais completo. Não coube tudo num handout só. Eu não ia fazer vários handouts. E está escrito no papel. A todos os cidadãos e visitantes da cidade de... Por ordem do Lorde Dalleros Fax. Arquibarão de Longacree. E de acordo com os desejos de Vossa Majestade Infernal. Rainha Abrogail II. Da três vezes amaldiçoada Casa Truni. Os seguintes decretos estão em vigor. O portão oeste de Longacree. Conhecido como Portão do Castelo. Está fechado até a segunda ordem. Todas as travessias para dentro ou para fora de Longacree. Devem empregar os portões Norte e Sul. E devem ser oficialmente sancionados. Apenas os agentes do Arquibarão. Com... Aos comerciantes locais sancionados. Ou aqueles em posse de uma carta de passagem. Ostentando o selo da Casa Feltz. Será concedida a passagem. Todos os demais. Devem pedir permissão por escrito. Do tabelão de Longacree. Ou fazer seus negócios em outro lugar. Esse é o primeiro decreto. Basicamente. Fechar um dos portões da cidade. E ninguém entra. Ninguém sai de cidade. A menos que tenha permissão impressa do Barão. Basicamente. Então. Não podem sair da cidade nem entrar. Os cidadãos de Longacree. Não devem se congregar em grupos maiores do que 6 pessoas em privado. Ou em grupos maiores do que 12 pessoas em público. Exceções serão feitas para famílias com mais de 6 membros. Ou para indivíduos realizando o curso natural dos seus trabalhos. Reuniões com propósito de celebração. Educacionais ou religiosas. Não são exceções para este decreto. Então. Basicamente. Proibir as pessoas de se reunirem. Inclusive. Para fins educacionais ou religiosos. Então. Por exemplo. Esse sermão da Clare de ontem. Seria algo religioso. Se esses decretos estivessem em vigor ontem. Ela não poderia ter feito isso. Basicamente. No caso. Não estava. Aí. O terceiro e último decreto. Um toque de recolher está em vigor. A partir de uma hora depois do crepúsculo. Até uma hora antes da alvorada. A nenhum cidadão de Longacree. Está permitido perambular pelas ruas da cidade. Sem uma carta de exceção. Ou sentando o selo da casa felix. Os agentes do arquibarão. E comerciantes locais. Sancionados. São uma exceção a este decreto. Aqueles à procura de uma carta de exceção. Devem se candidatar no trabalho de Longacree. Então. Não pode sair da cidade. Não pode se reunir. E não pode andar na rua. Depois do pôr do sol. E até o nascer do sol. Ao final do decreto. Qualquer pessoa encontrada. Violando esses mandatos. Ou qualquer outra lei. Ou extensão de Longacree. Será considerada um agente. De incitação popular. E estará sujeita. A questionamento. A aprisionamento. E julgamento. Sumário. Do arquibarão de Longacree. E de seus oficiais do governo. Pela prosperidade de Longacree. Proteção do Império. E pela glória da Casa Truni. Galera. Os facts. Arquibarão de Longacree. Vai ser difícil manter o povo na linha. E o Hazalago fala. Bem. Meus amigos. Agora que já tem. Posto de decreto. A missão de vocês é simples. O arquibarão. Quer que eles sejam pregados. Em alguns pontos. Chaves da cidade. Basicamente. A mural de recados. Em frente. A região Medai. Na taverna. Conhecida como. The Last Stent. Que é a taverna. Mural de recados. Mais popular de Longacree. No portão oeste. Que será fechado. Segundo decreto. E também. Na delegacia da cidade. Ah. Tem outra coisa também. Que você tem que fazer. Enquanto. O que diabos. Não manda uma criança. Fazer isso. Você acha que as pessoas. Respetariam uma criança. Meu claro. Dalek. Se o papel dela. É só pregar um papel. Em uma parede. Ela não precisa ser respeitada. Prepar o papel. Prepar que as pessoas. Fiquem. Consternadas com isso. Pois elas vão ficar. É sabido que vão ficar. Afinal de contas. Ninguém gosta. De ter esses direitos. Reduzidos. Não é verdade? Assim. Não exatamente. Na mesma linha. De raciocínio. Que o meu caro. Pequeno colega. Cadê a milícia da cidade. Para esse tipo de coisa. Bem. Esta. É o que eu ia dizer. Exatamente. Esta carta aqui. Ele aponta o ponto de papel. É uma carta que está fechada. Selada. Com o selo da casa Felks. Né. Peguem esta carta. Para de pronunciar o nome da casa dele. Como se fosse a minha. Eu falei Felks. Eu falei Felks. Eu falei Felks. Felks. Eu não tenho. Esta carta aqui. Entreguem a xerife. Aqui. Ele pega a carta assim. E o Razelago fala. Nesta carta. Ela está. Demetida do cargo dela. Pelo barão. Aqui. Ele olha para a carta assim. Tanto quanto surpresa. Sabe. Tanto quanto constrangido. A gente tem que integrar uma carta dessa. Dela. Ela pega e fala. Ok. Ordem são ordens. Bem. Meus amigos. Vocês tem até. O pôr do sol. Se entregarem. Conseguirem pregar. Esses decretos. Nos lugares. Onde eu falei. E entregarem a carta para o prefeito. Para a prefeita não. Para. Para xerife da cidade. E tudo ocorrer. De maneira. Tranquila. Sem grandes confusões. O arquibarão. Quero encontrá-los. Façam isso. E terão. Uma audiência com ele. No dia seguinte. Além disso. Claro. 150 poças de ouro. Para vocês. Como pagamento. Pelo trabalho de hoje. O que me dizem? Quanto que a gente vai ganhar? 150 poças de ouro. E uma audição com o barão. A audição com o barão. A audiência. A audiência. Falei o que é audição? Uma audiência. Se as coisas forem. Sem muitos problemas. Sabe? Não tiver muita. Muita zona. Eu tô achando que esses caras. Estão tipo. Pagando muito. Por um trabalho muito pequeno. Exatamente como. O que. Crianças podem fazer. Manoel. Ele é dinheiro. O Razelago fala. Eu sou uma pessoa muito generosa. O Barão. Fex também. Alguma pessoa muito generosa. A gente. Ele é incompetente também. Aí no final. A gente descobre que a recompensa era 600. Ele tongou uns 400. E tá de boa. Tô aqui. Eu tô aguardando ordens. Tô falando pra gente ir. Porque agora tá parecendo que a gente tá mais fazendo. Serviço público. Que devia estar sendo feito. Eu tô começando a ficar desgostoso com a atitude desse Barão. Mas veja por esse lado também. A partir do momento que a gente tá fazendo serviço público. A gente tá expondo a nós próprios. Por um lado isso é ruim. Se a gente não quiser ser reconhecido. Mas por outro lado. quando a gente se reconhecer a gente. Quando a gente tiver um posto maior. Eu não concordo com você. Só tô achando muita incompetência vindo de alguém que deveria. A visão da minha personagem é que pessoas no poder tem que ter competência. Então é tipo. O selovo. Quer dizer que eles não tem só direitos. Eles tem deveres. E... Da mesma maneira que eu achei que a xerife tava falhando. Em... Impedir a incitação de rebelião. Eu acho que ele tá falhando também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Falta um lugar que eu não marquei, né? Eu acho. Tem três no livro aí. Três. Ah, o quarto é a igreja. O deleteio da igreja, né? Burb. Então, basicamente. São os lugares marcados em amarelo. Onde tem que... Ser colocado nas cartas. A cadeia? Duas cavernas da existente, tá? Desculpa, Stefan. Duas cavernas da existente. Tem duas cavernas da existente. Tem? É que eu acho que você ia colocar a igreja. Eu vou colocar a igreja aqui. Vou colocar a igreja aqui no lugar. Pronto. Agora tem duas igrejas. Sim. Tô sumindo com o azul. Então, ó. São basicamente os lugares em amarelo. Então, aquele... Aquele... Basicamente aquele quadro de avisos que tem com a igreja de Amedai. A taverna da existente. A cadeia onde está a xerife. Vocês vão também entregar a carta pra ela pra tirar ela do cargo. E o portão oeste da cidade que deve ser fechado. Aqui eu ia falar pra vocês que seria melhor deixar a cadeia por último. Achei que a gente ia se dividir e fazer tudo o mesmo tempo. Achei que a gente ia se dividir e fazer tudo o mesmo tempo. Não. Dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Se vocês quiserem. Eu acho que melhor. Não. A gente não sabe ainda quais foram os efeitos que aquela congregação de ontem teve na população. Justo. Beleza. Beleza. Onde vocês querem ir primeiro? Eu diria igreja. Mas isso é mais uma questão pessoal. Eu quero saber por que o portão oeste fica no sul. É que você tem que olhar a roda dos ventos aqui ó. É. Makes sense. Ah. Achei. É. Então eu tava procurando ela. Ela tava escondida em cima. Ela tava escondida no canto do mar. Ok. Não. Vamos... A gente faz... A gente vem pelo portão sul primeiro. E a gente faz taverna, igreja, portão, cadeia. Beleza? Beleza. Ok. Então vocês vão pelo portão sul. Então vocês vão taverna, portão, igreja, cadeia. É isso né? Não. Taverna, igreja, portão, cadeia. Não falei isso? O que eu falei errado? Você falou cadena mesmo. Você falou taverna, portão e igreja. Tá. Tá. Então o primeiro lugar é a taverna. Então vocês dão a volta aqui por fora da cidade e vão chegando na taverna. Bem, se vocês já estiveram na sua taverna antes, a taverna é basicamente que o... Onde você encontrou o Gellius. Tá. A taverna mais popular da cidade. Beleza. Aí alguém segura um alfinetezinho, enquanto o... o Teras vai martelar o negócio. O... Tio-handed hammer dele. Vocês entram aí com o pessoal lá comendo, bebendo, conversando, etc. E vocês chegam aí na taverna. É aquilo que ele ta completamente vazio. Oi? Tá demorando pra carregar mesmo. Eu acho que devem também sobrecarregar dos servidores do ouvinte de servir margem. Pra mim ta... Eu já entrei aqui antes, né? Eu já entrei aqui antes, obviamente. Mas pra vocês talvez seja um pouco mais... É que aquele carregou o mapa completo, mas... Tava sem iluminação, sem pessoas, sem os nossos todos. O que dá um F5 aqui pra mim. Ah, o Ip9 tá no Tweet lá, começando com a gente falar. Opa! O caralho do passado. E aí, cara? Eu vou até o... Taverneiro. Pois, ele ta lá. Faço alguma coisa mais refinada. Ele ta lá limpando lá um copo e ele te passa um vinho. Vinho bom que ele tem aqui na taverna. Não é vinho de primeira, mas é um vinho. Os pessoas não costumam estar vinho aqui. E eu aviso ele que eu vou deixar um aviso do Barão Felps aqui na taverna. Um aviso do Barão Felps? É, eu não peço pertenção. Eu comunico. Que aviso? Desenrola o decreto. Ele me pega, né? E começa a ler. Você percebe que, tipo, ele tá correndo os olhos pelo pergaminho, sabe? Rapidamente. E, tipo, a cada parágrafo você percebe que ele vai ficando com a cara mais e mais vermelha, sabe? Tipo, você vê ele ficando irritado. Ele termina de ler assim. E você não vai pregar essa porcaria aqui coisíssima nenhuma que ele pega pra você. Onde já se viu? Isso vai acabar com o meu negócio? Não. Vamos em direção. Basta na mesa. A gente mete ele. Vamos pegar sim ou... Você vai ser o próximo carinha a ser enterrado. Aqui. Olha a atividade. Então, por que aquele negócio aqui é feio alto? Ah, então. Não é ruim. Olha... Você percebe que ele dá um passo pra trás assim meio assustado, sabe? Ah, desgraçado. Vai, faz isso logo então. Eu vou lá pregar. Beleza. Você vai e pega um lugar da taverna aí, tipo, nas paredes mesmo, sabe? Tem um quadro de abelos aí. Bonitinho, de mogno e tal. E você pega... Aqui a gente entrega umas taxinhas e um martelinho, se você quiser usar o seu martelinho. Rodizar também não tem problema. Eu não tenho carisma, mas eu sei ser... Sutil. Não, não é sutil a palavra. É... Eu sei se você tem bom senso. Ou você tem Apple Finesse com o seu martelão. Pode tentar. E você coloca o papel na parede, coloca a taxinha e começa a pregar aí, né? Taf, 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 taf. Taf, taf. E você vê o cara aí, o dono da taverna, assim... Ah, tem moeda de raiva. Tem muita raiva desse sentado de nossos dados, sabe? Com muita raiva de vocês. Eu começo a deixar... Eu começo a deixar claro o símbolo de Asmodeus agora, quando estão andando de uma pro outro. Beleza. Ele tá olhando assim com muita raiva pra vocês. O resto das pessoas, tipo, olha meio consternada, sabe? Você vê uma pessoa lendo, assim, colocando na mão de uma boca... Ah, meu Deus! Ah, de como isso é injusto! Mas ninguém tá... Digamos assim, com uma ação um pouco mais revoltada. O taverneiro tá, assim... A gente considerando que tem toque de recolher. Como é que essas pessoas moravam antes? Como assim? Não, não. Esse pessoal tá parecendo que morava em Sandy Point, ou numa cidadezinha qualquer. Eu acho que o taverneiro tá reclamando por conta que, tipo, tem o toque de recolher, então a taverna dele vai fechar de noite. Essa é a razão dele estar consternado, principalmente essa. Porque, tipo, ele vai perder o negócio dele, sabe? Por isso que ele tá irritadíssimo. O taverneiro eu entendo. Mas, tipo, em geral, não é que a Eliakis inteira que é tão, assim... Tipo, como eu posso dizer... O pessoal anda tanto na linha, assim, só que nas cidades mais próximas é a Egorion. Que é tudo muito certinho, digamos assim. Porque lá, tipo, a Igreja de São Mateus é muito forte, muito poderosa, e, tipo, ninguém duvida dele. Ninguém encontraria eles. Mas a gente tá do lado de Egorion, velho. É, mas faz parte de outro baronato aqui. Essa é a questão. É outro baronato aqui. Ótimo. A cidade referência deles não é Egorion. É outra cidade. Tipo, sei lá, igual Juiz de Fora, por exemplo. A referência deles é da de Rio de Janeiro, não é? Por exemplo. Que é mais perto de lá. Sim. Então, é mais ou menos isso, sabe? Então, se você for, por exemplo, em Ashkrawl, que é a outra cidade lá, não é tão sombria que nem Egorion. Egorion é, tipo, top do top dos lugares terríveis. E acho que em nenhum outro lugar as pessoas são empaladas por roubar alguma coisa. Eles são, obviamente, que sofrem alguma punição severa, mas sem empaladas eu acho que é só em Egorion mesmo. O pessoal não faria isso em outro lugar de maneira geral, porque as pessoas revoltariam. E outra coisa importante, a maior parte das pessoas dessa cidade aqui são ex-soldados. A maior parte delas. A taverneirinha aí é ex-soldada, provavelmente. Então, eles são muito... Eu posso dizer... Tem uma certa bravura neles que você não encontraria em outras cidades. Mas cadê a lealdade que era pra encontrar em um soldado? Não, eles não tem porque eles são inesquecidos aqui, basicamente. A maioria deles odeia o governo por conta disso. Não o suficiente pra se revoltarem sozinhos, mas odeiam o governo. Sabe aquela história do Skyrim? Eu era um aventureiro até que eu tomei uma flecha de joelho aqui em Keliakas. E assim, eu era um soldado até que eu fui mandado no Gakery. Não sei como é. O ditado popular, ele sabe como que é, inclusive. O Gale, a mesma história dele. Vocês pregam aí o cartaz, né? E estão prontos pra sair. Ok, a taverna fica aberta o dia inteiro ou só mais à noite? Cara, essa taverna, a The Last Stand, ela fica aberta o dia inteiro. Mas durante o dia não tem muito movimento. E a noite, ela é conhecida por ser chamada The Last Stand, porque ela só fecha quando a última pessoa for embora. Basicamente. Então ela fica aqui até a última pessoa ir embora. Então ela vai até a alta madrugada, às vezes. Então ela tem esse nome por conta disso, a The Last Stand, por conta disso. Até o último homem ficar em pé. Basicamente. Foda que eu tenho ideias, mas eu não tenho a articulação pra falar. Comente com alguém aí, peça pra alguém falar. Eu tô pensando, tipo, se não poderia usar esse nome Last Stand pra outra coisa. Tipo, em vez de usar porque é pra última pessoa que vai sair à noite. Last Stand é porque... Tipo, aqui seria um... Transformar isso aqui num lugar onde ficariam as pessoas mais leais. Aquele acto, sabe? Meio que dar um up nos negócios dele, ao mesmo tempo que dar um up na moral pra aquele acto, sabe? O problema é que acho que os negócios deles vão se ferrar muito, não só por causa da questão do toque de recolher. Mas também pela questão da... Tipo, pessoas não podem ser mais de 6 pessoas em grupo ou em privado ou coisas do tipo, sabe? E o horário durante o dia em si normalmente é o horário que o pessoal trabalha. Então... Isso pode ferrar. Não sei se tem muito o que fazer. É estranho quando você tem um... Um... Como que eu vou dizer? Uma ideia dessa de negócio. Posso dar halfling meio que a molha pros super patas, não acha? Eu ainda sou inteligente. Pois é? Quanto de inteligência? Tipo, de repente parece que ele puxou um terno e gravata, arrumou o cabelo e deu uma palestra sobre business management e marketing. 14 de inteligência, né? Não é tão ruim. Eu acho que ele deve ser o mais inteligente depois da minissan aí. Porque tipo... Eu ainda sou a pessoa que faz os appraises aqui e tenho toda a noção de contratos. Tá faltando um óculos, sabe? Começa a ser uma sabedoria dele. RÁ! Então, ele tem a ideia mirabolante, mas ele acha mais fácil matar todo mundo. Exato. É mais gostoso. Normalmente é. Eu guardo a ideia do Teras pra uma próxima visita. Eu acho que ela tem... Algum valor. Beleza. E bem, vocês viram de costas pra sair da taverna, né? Tipo, depois que vocês pregaram. Até que Ghelius rola reflexos. Ghelius rola reflexos. Deixa eu pegar aqui. Incoming tomato! Tipo, você tá saindo da taverna assim, né? Você é a última a sair. Todo mundo saiu, mas você é a última pra sair. Só que aí você vai tipo... Sair pra fechar a porta. Até que você sente alguma coisa caindo na sua cabeça. Tipo, é um líquido, cara. Quente. Que escorre pela sua cabeça assim e chega no seu olho. Você fecha o olho assim pra não entrar água quente. Mas mesmo por fora ela começa a pinicar o seu olho. De um jeito assim, tipo... Tardem no seu olho. Vocês que estão vendo aí o Ghelius se virando com uma... Uma tigela na cabeça, né? Com umas coisas que eu não vejo. E vocês olham bem e vocês veem. É uma... Um pote, uma panela, né? Tipo, dessas de cozinhar. Com pimenta dentro. Pimenta quente. Foi uma armadilha? Não foi uma armadilha, cara. Vocês olham... Você não tá vendo nada. Você tá cego. Você tá gritando assim, sabe? Deixando o olho todo ardendo. E vocês veem o Taverneiro... Meio que tipo, em posição de lançar coisa, sabe? Tipo, acabou de lançar alguma coisa. Ah! A gente pode matar ele agora? Eu tô com essa vontade. Matar não, mas... Talvez ele não precise mais das pernas. Eu consigo ir lá arrancar as pernas dele. No momento você tá cego. Se esperar alguns turnos, você consegue. Se esperar alguns turnos, você consegue. Tô... Me gritando ao mesmo tempo. Ah! Eu aponto pro Terazzy naquela direção... E eu peço pro... Pro Dalek ficar de olho em qualquer outra coisa que for acontecer. Naquela direção você fala do taberneiro? É. Alguma coisa ou só aparecer ameaçador? Senta porrada na cara dele. Kai, eu posso aproveitar a distração do Teras indo pra cima dele e tentar me esconder? Olha, difícil, difícil. Mas... Tipo, tem gente na taverna, tem algumas pessoas observando aí. Vocês acham que tentar atacar o cara de maneira, beleza, jogar um tomate nele, dar um soco, etc. Vai, é uma briga de taverna normal. Agora, tentar usar armas letais contra ele pode ser que as pessoas não vejam bem. Kai, o que aquela bandana dava pra gente mesmo? Nada, só mostra que vocês são uma representação. Só mostra que vocês são tipo uma bandeira de partido, sabe? Política, vocês tão apoiando o Battlefax. Se eu não me engano, elas não dão nem legitimidade pra gente. Não, não dão nada. Vocês não são teóricamente de autoridades na cidade, pelo menos por enquanto. Eu me sinto autoridade porque eu sou da igreja. Eu tô pensando... Aquele negócio tinha alguma marca... Alguma coisa meio dura, meio que um cimento, alguma coisa? O que? Desculpa... A... A bandana lá. Ah, ela tem o brasão deles, né? É um pedaço de metal, é duro. Eu tô pensando em enrolar o negócio na mão e dar um soco na cara do taverneiro com aquele símbolo. Cara, devolve o troco. Pega alguma coisa que ele tá cozinhando e toca nele. Eu não vou deixar mais aqui no aguete comigo, cara. Isso parece que é uma coisa que esse tipo de grupo faria, mas... É... É... É um pouco de... Então... Eu acho que o que a gente quer bater nele, cara. Tipo, eu tô com... Eu quero... Volta e bater nele... E tipo, ou eu vou dar um surto nele ou eu vou quebrar alguma coisa na taverna. Não vou chegar a fazer um negócio de... Eu vou tacar uma punita nele. Ah... Eu vou chegar lá e vou quebrar a cara dele. Não, já citei, melhor, vou quebrar a placa da taberna dele Da cabeça dele Não, isso é... lição de patrimônio é coisa queótica, a gente não é isso Agora a gente por enquanto não é na muita coisa, esse foi o problema Teoricamente a gente não tem autoridade nenhuma aqui, talvez o Fox Então, não precisa quebrar as coisas Eu fui insultado, eu vou lá e vou batendo o cara Esse aqui é o caso, o Galeos foi insultado, eu tô indo lá bater no cara por causa disso porque ele me serve Então, Caio, eu tirei a Heavy Mace do lugar, eu botei o escudo e eu tô indo na direção do cara Beleza, rola iniciativa Eu vou ficar entre o Fox e o resto das pessoas Eu ia agir por último mesmo Mais alguém vai lutar? Eu gostaria, eu vou Demorou alguns turnos pra você se recuperar, mas você recuperou Imagina que vocês esperaram você voltar a enxergar, sabe? Ficou uns 3 turnos aí... Na verdade eu não esperei ele voltar não Foi assim que eu vi quem era, era o que eu ia fazer Então você tem uns 2 turnos aí se revirando, você segue Tipo... Na verdade se alguém puder cuidar dele não vai ficar nem Ah, não conte comigo É, 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 se eu falar pra você cuidar dele você vai dar stab nos olhos dele e perguntar se tá melhorando Eu vou cuidar dele de outra maneira Eu tomei aqui sozinho, eu posso ir Ou cuidar pra mim Eu não peguei nenhum Eu não peguei nenhum Beleza, Melissa vai participar da luta Eu vou pegar meu gato no colo, sentar numa mesa no canto e observar o caos Samba um picó Samba um picó Você senta aí o gato olhando e vai lançando o rabinho, sabe? De maneira... Chegando o cupuzão Beleza, deixa eu ver se eu tenho uma música de combate aqui Ah... Battle Team E essa aqui Deixa eu ver Eu acho que a gente vai sair desconsolado positivo hoje Tipo, é o primeiro lugar que a gente vai lutar Vamos lá Tá tendo música de combate aí? Tá tendo música Agora é pro Acho que essa música deve ter sido deletada do sound count Acontece de vez em quando Vou colocar essa aqui Vocês ouvem? Não Quer dizer... Mentira Eu não ouvo nada porque o meu computador fica no mudo Então... Não, não tem música não Ah, você deve tocar É, eu não to ouvindo nada Vou dar um F5 aqui, peraí Bem, em todo caso acho que o primeiro agir é o Teras, né Teras? Ok Eu vou... Eu vou fazer um negócio que é mais por... Por show do que por ser coisa efetiva Eu vou usar meu Blessing of Evil Meu martelo Que faz ele ficar meio que pegando um fogo púrpura, negro, coisa assim E eu vou avançar um pouco tipo meio que pra... O Taverna consegue sair dali onde ele tá? Por mais nenhum lugar? Como que é? Você tem outra saída na taverna? Você perguntou? Eu não entendi O Taverna tá ali no balcão né? Esseisl practices Bom dia Tem mais de um lugar pra onde ele pode sair, a dali? Olha, tem uma escada mais na frente que pode descer pra parte de baixo da taverna. Só isso? Fora a escada ali atrás dele? Eu vou, de qualquer forma eu vou pra frente, pra meio que deixar o caminho livre pra quem quiser ir lá bater nele. Que coisa, será que zoou o ouvinte? Tenta dar um refresh aqui. Agora tá tocando. Dá uns refresh aqui também. Tá, trouxe um flash pro povo. Beleza, então como eu te falei, Teras, tem uma escada ali pra descer pra parte de baixo, mas só isso não tem mais nada. E ele, acho que vou mostrar ali pra vocês, ele é essa pessoa aqui, ó. Taverneiro. Não, esse aqui não. É esse cara aqui. Bogart Kagan. O nome dele. A gente vai mudar o nome dele, daqui a pouquinho. Beleza, pode agitar, você vai criar o machado na sua mão? É, tipo, o meu martelo tá pegando fogo, tipo, meio púrpura, sabe? E nisso eu vou andando até ali, mais ou menos, só pra... Tipo, meio que encarando as pessoas, sabe? Pode vir pra cima, se alguém quiser impedir alguma coisa, porque vai rolar treta. Beleza, se invocou o Faustão. Hã? O famoso tá pegando fogo, bicho, do Faustão aí com sua martelo. Nossa. E... Parece horrível. Cara, ele tira debaixo do balcão um Warhammer. E ele prepara a ação. Venham, venham! Humano pela boca. Ele tirou o quê? Um Warhammer. Um martelinho de batalha. Debaixo do balcão. Do balcão. Mais diga aí. Não dá, olha aqui. Tá, tipo... É que não dá pra fazer assim, Pathfinder. Senão, tipo... Eu só viria até ela aqui e pegaria ela de refém. E a minha salva dão com o degrado, mas não dá pra fazer assim. Não faça isso. Ah, então. Nem se eu quisesse, acho que dava. Você quer suas vargas? Vai lá e desarme o cara, por favor. Acho que eu não consigo, mas eu vou tentar. Vou tomar um puta ataque. Não, eu sou venta aqui. A gente tá... A gente... O cara é uma pessoa só e ele tá guardando ação. Não, mas se eu tentar desarmar ele, eu vou tomar ataque de oportunidade. A não ser que ele use antes em outra pessoa. Bom, se alguém tiver disponível de tomar ataque de oportunidade, beleza. E aí, Alvo? Não, peraí aqui. Peraí. E Helios? Você ainda tá com pimenta no olho nesse turno, mas você pode agir? Você só não consegue enxergar direito. Se eu posso agir, eu vou combalhando até lá na frente, até onde tá o... Eu vou andar até aqui, só. Vai andando, tirando cadeira na frente. Você vai... Passando a mão no olho. Meus olhos... Empurrando coisa pra lá. Você vê, tipo, copos caindo, comida caindo e você vai andando até lá. Fawkes? E aí, eu tiro só o escudo na verdade... Tiro uma lula... E... 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 E? E... 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 Eu venho até aqui, e vou passar. Teras? Eu vou perder a minha ação, se algum... se alguém tentar vir, pela porrada. Beleza. Fez dele, ele apenas ameaça. Saiam da minha taverna, ou então sentiram a fúria do meu martelo. O cara tá achando que é anão. Algum de vocês dá sinal de que vai embora, ou vocês vão continuar aí? Ele tá esperando. Não. Só sai daqui se o Fawkes sair. Então, dá um passo pra frente. Ele te causa 5 de dano, Fawkes. Martelada. Você defende com o escudo até, mas o impacto é tão grande que você sente. Eu fingi que não doeu, embora isso foi mais da metade da minha vida. Qual? Dalek? O mais importante é que vocês podem ver que foi ele que começou a luta. Pode bater? Pode bater. Bate mais um mata. Oxi. Tá, caiu. Venho até aqui. Tento dar um Crobatics pra cá, pra pular pra cá e ir pra cá. Dá pra fazer isso? Pera. Dá, mas sim. Olha logo o Crobatics. Beleza, você conseguiu fazer essa volta toda aí. Foi pulando em cima das mesas, sabe? Deu um pulo na mesa, pulou ali, escorregando e caiu aí. E eu dou um ataque nele. Beleza, você acertou. Obviamente ele não tá de armadura aí, ele tá com apenas uma roupa de cozinheiro. Você causou dano nele. É um corte nas costas dele. Galius, esse é o seu último turno meio cego. Enquanto você já está normal. Eu vou passar. Oi? Vou passar isso tudo. Pode ir. Vai passar? Então você abre o olho assim. Começa a enxergar. Já tá meio embaçado. Mas você vê o Falc na sua frente. Livrando uma martelada no escudo dele. Falcs? Eu vou... Acho que vou fazer um touch of corruption aí. Confirmar se é isso que eu vou fazer. Se eu vou apelar pra alguma coisa mais absurda. Que essa veio a canção. Ai, eu vou dar um passo pra cá. Pause fear, desculpa. Beleza. Então você anda pra trás. Seus olhos ficam mais sombrios. Seus chifres crescem. Fala com uma voz meio de death metal pra ele. Qual é a dificuldade? Esse é... 15 15, é isso? Olha, eu quase passei, mas não passei Eu falei 14, na final das contas Ele tá com medo de você Ele fica shaking ou ele fica Eu não sei como se mais já funciona Frightened Frightened Beleza, então ele fica Frightened por 1 de 4 rounds Beleza, então 1 round Teras Tá vendo interferir? Quebra esse martelo dele Tá, isso foi um não Então, e tá vendo interferir Ah, eu achei que você tava perguntando Se era pra interferir Não, porque se outras pessoas estavam Não, outras pessoas, assim Olha, eles tão só olhando meio assustados, sabe Eles não tão querendo tomar parte nisso Ah, eu vou tentar fazer um Sander, então Beleza, se você não tem um Improvo de Sander, imagino eu, né Não Então, você vai tomar uma martelada de oportunidade do cara A gente causei 5 de dano Sander ainda é CMD É CMD Você pode rolar, você tem algum bônus que são machada em específico? Eu tenho é com focos Se ele for masterwork, você for mais um do masterwork também Todos os bônus que você tiver com o martelo aí, você pode rolar Ah, cara, você marcou que o cara tá debuffed, né Tá shaking, né Verdade Não, ele tá frightened Não, mas o efeito de coisa é o mesmo O efeito de status dele Não, se ele tá frightened, acho que ele já larga o martelo Eu acho que não, clica Penny Cat pra isso Acho que é Penny Cat, não O Frightened X só tenta correr do palco do medo Ah, beleza Bom, acertei aí Isso aí, 7 Ah, acertou Tem mais 2 aí, inclusive Provavelmente, se eu for 19 Acertou sim Dá o dano no seu martelo O ataque, meu amor, mora Mora, certo? Caralho, você deu um crítico no martelo Não, não foi o crítico O ataque, o ataque tem 3 de dano, né Olha, eu tô olhando aqui Uma... Deixa eu ver aqui Isso é uma One-handed Hefted Weapon, né Basicamente É isso mesmo? Sim Então ela tem 5 de hardness e 5 de hit points Eu acho que você quebrou Isso quebrou Putz Já saiu o martelo dele? Você destruiu O negócio, não faltou tudo Puxiz A gente pate ofertar o martelo dele no chão Ele olha Acho que não souho um cabo Agora, sabe? Que é o que sobrou do martelo dele E ele vai tentar fugir Da fonte do medo dele Então ele vai Soltar o cabo Porque não faz diferença e ele vai passar por aqui e tentar descer essa escada aqui. Trip, Kai. Beleza, pode rolar. Acho que tem menos um por ser pequeno. Não, já está apontado aí, provavelmente. Ah, porque você está usando a adaga, né? Não, porque eu solto aqui, normal. Tá, tá. Na verdade, não usa destreza, mesmo que você tenha destreza. Tem bastante penalidade aí. Você rodou a adaga? Ah, tá. Achei que usava o ataque normal. Não. Você rola o seu cmb. Pera aí. Tem os bônus da arma e tudo. Você não está usando a adaga para dar trip. Eu te garanto que não. Pronto. Cmb. Nossa, estou rolando a menos um, velho. Não, você precisa de fit para poder usar destreza no lugar de força para isso. Se fosse uma outra arma... É que tipo, com armas que você consegue usar, o Apple Finesse, em teoria você pode utilizar destreza. Mas da trip com uma adaga, não vejo isso acontecendo. Se fosse uma rapper, eu até veria. Faz sentido. Agora com uma adaga... Uma adaga eu não vejo muito isso, não. Você não conseguiu dar trip nele. Beleza. E ele sai correndo para cá. Ele anda para cá, sabe? Mas eu acho que o Stefan não tinha um ataque de oportunidade também. O Stefan tinha um ataque de oportunidade também. Esqueci do Stefan. O Stefan só tomou. É o ataque de oportunidade com... Ah, tá. Quer dizer, eu não sei se ele atacava porque ele estava Frightened. Em teoria eu teria tomado bastante oportunidade. Eu tenho dado 5 de game. Eu te dei ataque. Aham. Não, eu ainda luto mesmo, mas o Frightened, se eu tiver que lutar eu luto. Só que eu fungi da minha oportunidade, entendeu? É. Vocês estão só batendo nele só para... Eu não sei. Terceiro. Ah, você pode ter um dano ativo também, se for o caso. Eu tenho um dano ativo. Eu tenho um dano ativo. Beleza. Ataca menos 4, basicamente. Hum, miserável. Você tenta bater com o lado do martelo, mas você acerta a mesa aí. Só que uns copos para cima, sabe o seu impacto? Ele anda para cá. Desce a escada e está andando, entrando cuidando de você. Dalek. Vocês vão para cima dele? Sim, eu vou. Então eu só vou para ela também, velho. Isso aqui é uma escada, né? Não é uma escada. Você pode pular. Você pode pular. Não, é uma escada. Pode dar um pulo aí que vai em cima da mesa, se você quiser. Não colocar em cima dele. Não colocar em cima dele. Aí pode ser uma luta a sua altura. Você pode usar a mesa para pegar um high ground com ele. Ops, fica do tamanho dele. Tá, tipo, eu venho para cá por enquanto. Dou um pulo para cá e... Pega um pedaço de carne que está aqui em cima da tia. Pronto. Você morde. Já cai mordendo a tia. Dá um gritinho, coloca a mão na testa. E, Helios, você está completamente viando tudo agora. Sua visão está completamente limpa. Você ainda tem um pouco de dor no olho por conta da pimenta, mas já está vendo normal. Quanto de luz que você vai afinar? Você pode andar 20 e depois mais 20. É a escada contra apenas um quadrado, basicamente, né? Não é nada demais, não. Vamos atirar até aqui. Ah. E eu não consigo mais pegar nada, né? Não, só duas vezes. Não. Só duas vezes. Frautas. Sooo... Estimendo esse puta, né? Ando até aqui só. Beleza. Peras. Ah, eu vou, acho que até aquela escada ali. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Não sei se você falou outra escada. Ah, quase que ele fecha isso. Vez do cara. Agora ele não está mais Frightened. Mas ele não tem mais o martelo. Então ele vai partir para a porrada em cima do Gellys. Ele vai dar um soco no Gellys. Ele tem a Narmid? Ele tem. Ele tem. A gente causa 4 de dano. Sério mesmo? Sim. Uau. É um taverneiro, cara. Taverneiro até que saiba do Tato. O cara é meio... O cara é meio monge, mas ele é taverneiro, velho. Ah, ele só tem um... Só comprou um feat de... Um Armored Strike lá. 4 de dano. Puff! Dá um soco na sua cara, Gellys. Dalek. Tipo... Vem pra cá. Tenta pegar high ground aqui em cima da mesa, se der. E ataco ele. Beleza. Blanqueando com Gellys. Deve tá indo. Acertou! Foi um belo dano. E tipo, foi outro corte nas costas do cara. E Helios? É, eu vou atacar. E vai ser não letal, tá? Beleza. Qual é o outro ataque? Falou outro ataque. Falou outro ataque. Não, muito não letal. Uuuuuh! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uhuuuuh! Beleza, você é o critical fanboy desse jogo. Eu tirei muito humo, cara, desde o começo do vídeo mesmo. Você caiu, músico. Cara, no lugar onde você tá aí, tinha cerveja no chão, sabe? Tipo, aí você vai dar um ataque, uuuuuh! Só que você pisa na cerveja, escorrega, você puf, cai plone plone no chão. Eu mesmo, tô caindo. Ele no chão e ainda flanqueia, né? Sim, ainda flanqueia com você no chão. Bom trabalho, cara. Falc, você vê a cena do Helios caindo, lembra que você achava que ele era um guerreiro muito competente? pelas suas informações. Só aqui das suas informações. Cara, eu comentando uma frase suprema, então... Tipo... Eu invoco o nome de Asmodeus. E eu tô puto com... Como é que eu vou dizer? Essa atividade caótica que a gente tá sendo obrigado a fazer. Esse comportamento... BÁRBARO De um suposto cidadão que ele acha. Cara, eu tô tão feliz. Eu não sei se ele é good. Mas eu tô dando ca... Tcheneuível. Uuuuuh! Quanto você vai conseguir tirar? Rapaz, vai doer? Todo mundo hoje. Vai machucar as pessoas. Doer não dá. Bem, isso... Numa área de... 30 fits. Causa dano em pessoas... Good, né? Cara, se eu tirar 6, você vai matar muita gente. Vai matar muita gente. Ele dá dano em que eu tô tudo só vivo, na verdade. É, então. Não, eu tô dando... Não, eu tô dando em coisa good. Tcheneuível. Vai ser diferente. Ah, tá. Vai ser bem diferente. Então ele canaliza o poder do mal através dele, né? Ele levanta o sino de Asmodeus pra cima. E... Sai aquela onda de... escuridão dele. Que causa um dano em todas as pessoas, menos vocês aqui. Todo mundo good aqui dentro? Todo mundo good aqui dentro. Todo mundo não! Todo mundo não! Todo mundo não! Boa uma parte. O cara é. Cara, se eu tivesse tirado 6, você ia matar tanta gente. O cara é. É... É um D4 só que eu rolo. Ah, tá. A questão é que quem é good tem que fazer o save. Tá. É Will, né? Deve ser. Sim, é Will. Tá. E quem não passa, o que acontece? Eles ficam Signet. Beleza. Todo mundo, menos uma Barminde, ficou Signet. O cara também? Barminde. Desculpa, eles ficam nauseados por um lounge e Signet por um D4. Uau! Cara, isso é da hora. Aí é forte. E isso é forte. Então, cara, tipo... Mal entrando pra ele. Tá meio paralisado, assim, sabe? Não consegue fazer nada. Que nível cura um ponto de vida. Que da hora. Tipo, a habilidade só dá um D4 porque ela... Eu não preciso escolher se eu curo ou se eu dou dano. Você faz os dois. Vai os dois ao mesmo tempo, só que diminui de um D6 com um D4. Então, pode curar um ponto de vida. O Gellys, o Teras, o Fawkes. Mas, de qualquer forma, ela é bastante interessante. Porque, tipo, além do efeito, ela ainda tem a chance de deixar Signet nauseado. Deixar nauseado é bastante forte. Teras, você vê o cara lá meio que vomitando. Vomitando sangue. Guspindo sangue. É... Só olhando tudo, sabe? Muito bonita, pessoal! Muito bonita! Ela só tá um passo pro lado aqui. Vai, meu filho, vai! Essa tia aí, viu? Essa é das nossas. Essa é passou. Essa aí é bolsa mil. E o cara que tá sentado desviando das adagadas do Dalek pra ele acertar o Bogan, que é dos nossos também. Eu vou ficar só observando aqui. Eu tô mais pra conter os armas dos outros do que pra bater no cara. Beleza. Ele tá lá, tipo, vomitando sangue, porque ele tá nauseado nesse turno, né? Então, não tá mais agora, mas não pode fazer muito nesse turno. Dalek. Pô, ataque nele. Se que não te dá alguma penalidade pra ele em defesa ou é só em ataque? Só em ataque. Só em ataque. Ataques. Tô no voo 20, basicamente. Tô no voo no. Duas adagadas, né? Duas adagadas. Acertou as duas, eu acho. Beleza, ele deu um crítico. Ó! Dois de dano no crítico. Uau! Cara, você dá dois cortes, né? Ele faz um X, tipo o Samurai X na costa dele, sabe? Tipo, ele tá bastante machucado, sabe? Você vê que ele tá tudo cortado, tudo sangrando nas costas dele. Ele tá bem machucado agora. Dalek lá, descascando amendoim nas costas dele. E Helios? Eu consigo atacar. Eu tenho que... Mas eu consigo atacar. Em chão, você tem penalidade pra atacar. Você pode levantar, causando até a oportunidade de atacar. Mas você pode fazer. Tá bom, eu vou levantar e atacar. Mas quando você se levanta, o cara tá nauseado e ainda não faz nada. Pode atacar. É, mas se não é tal, tá? Quanto eu faço? Eu só tiro 4 depois do tanto? Eu não atacando mal e a gente só tira 4 do acerto. Acertou. O cara tá com pouca armadura. Ele tá só usando uma destreza de armadura, sabe? Não tem muita armadura aí nessa situação. Ele dura uma coisinha de couro que a... Ao vental dele. E você já se levanta e pega a sua espada e bate nele com a parte lateral da lâmina, sabe? Pra não machucar tanto. E já... Desmaia o cara. O cara tá inconsciente. Por um segundo eu quero continuar batendo, mas... Não, eu não posso. Eu ia dar uma lição de moral nele, mas ele tá desmaiado. Então, deixa quieto. Eu fico uma daga na mesa. Bosta que eu não posso porque a gente tá batendo. Me senta ali. E agora? Ele tá desacordado, mas é porque ele tomou dano não letal do Gellius, né? Eu acho que uma hora ele volta. Se ninguém ia ajudá-lo, uma hora ele volta. Ah, tem como ajudar ele de uma forma não mágica? Eu quero Blylepord. Dá pra fazer um teste de heal. Esse heal cura. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Tidam, Forte Age. Cara, a gente tem uma poção de Kurilite. Eu não tô querendo usar poção, sabe? Tem um negócio de acordá-lo com o teste de heal sim. Só acordá-lo, sabe? Tipo... Fazer ele cheirar aquelas coisinhas de... Não. Tu não conseguiu. Tentou ela fazer ele acordar no... No... No tranco, dar um tapa na cara dele, né? E não foi. Eu espero. Vou tentar de novo. Posso dar um take-time? Pode dar um take-time. Não, tem um take-time. Mas aí você, tipo, acorda aí. Fazer ele acordar no tempo. Eu queria abrir o olho assim. Então... Eu acho que você tem que responder pro meu companheiro aqui do lado. Gellius. O que foi essa atitude covarde que você tomou de me atacar pelas costas com um prato de pimenta? Tipo... Você ia ter que responder... Você ia ter que obedecer a lei independente da gente. Colocar ou não esse... 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 Esse decreto. Esse decreto. Eu quero uma resposta, bober. Ele olha assim... Não acontecerá de novo. Fique tranquilo. Não acontecerá de novo. Não acontecerá de novo. Não acontecerá porque no próximo você morre. Não vou gastar a minha melhor pimenta pra jogar em você. Você tá vivo só porque a gente quis, tá bom? Na verdade, só porque o Fox mandou. Exato. Porque a gente quis. Eu vou ver se eu rolo a perception pra vocês aqui. Dalek. Você sente um cheiro de bacon vendo dele. Bacon? Isso. Cadê? Você sente um cheiro de bacon vendo dele. Não é só. Meio que ele... Ele se levanta. Bem... Não acontecerá de novo. Saindo da minha taverna. Ele não vai ter a última palavra, cara. Alguém desacorda ele de novo, por favor. Eu bato nele, então. Não, petalé. Porque ele ainda tá com vida negativa. Puff, ele desmaiou. Eu puxo a minha daga da mesa e começo a sair. Pelo menos vou em direção à porta. E... Eu deixo uma moeda pagando a merda do vinho. Eu só levo. Beleza. Enquanto vocês estão saindo aí da... Depois você faz pra mim que eu falo... Ah, você colocou o Rebillion Score, né? Quando vocês estão saindo da taverna, vocês ouvem... Vocês estão dando pra cidade, na verdade, né? Vocês ouvem boatos, as pessoas comentando que um grupo de valentões bateu no Bogard até desmaiar. Vocês ganharam um ponto de Rebillion Score. A gente não matou ninguém. Sim. Se tivesse matado era três. Não tem o que falar. Mas a gente só fazer isso foi... Alguém avisa que o grupo de valentões foi ameaçado antes e que tacaram pimenta no valentão maior. Não é assim que funciona, cara. Eles conhecem o cara. Eles confiam nele, sabe? Não é assim que funciona. Todo mundo me viu. Ah, cara... Você já viu discussão de política, cara? Você pode usar o argumento que você quiser. O pessoal que tipo... Fatos não são importantes numa discussão política. Fatos são meras... Meras... O que eu posso dizer? Meras detalhes. Ninguém se importa num fato de alguma coisa dessas. Entendi. Beleza. E vocês mataram uma das quests. Não, a gente nocauteou uma das quests. Justo, justo. Ah... Deixa eu colocar a cidade mais próxima de você. O mapa, por exemplo, mudando mais fácil. Tchum. Beleza. Onde vocês vão agora? Eu primeiro quero ver a situação do grupo, porque eu tô preocupado com o dano que todo mundo tomou. Eu vou ver se... Eu vou dar outro channelível só entre o grupo, pra ver se eu curo as pessoas. Beleza. Ver se eu tiro um número maior que um. Vou ver quantos que eu tenho. Ah, beleza. Cura quatro aí, gente. Não tem que deixar de vocês pra curar quatro, porque eu tirei da... Daquele... Daquele... Daquele token. Aquele token, né? Estão aqui na fecha de você procurar o quatro. Beleza. O próximo lugar, se eu não me engano, era a igreja, né? É. Beleza. Então vocês vão andando... Agora é tipo umas nove da manhã, sabe? A pessoa tá começando a sair pra trabalhar. Você vê pessoas na rua, cavalos passando e tal. E vocês chegam aqui no centro da cidade. E tipo, tem um grupo relativamente pequeno de pessoas andando por aí, passeando. Nada... Nada demais. Apenas o... O fluxo normal de atividade na cidade. E aqui na frente, vocês veem o famoso quadro de avisos da... 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 Time Square da cidade. Ó... Um poste de madeira com cinco metros de altura, com cicatrizes de pregos e repleto de pronunciamentos desbotados, levanta-se do chão de pedregulhos no meio da praça da igreja. Uma arqueira feita de cobre com manchas esvedeadas gira em cima de um catavento estridente no topo do poste. Então, tipo, é basicamente um poste. No topo tem um catavento de uma arqueira de bronze, já bastante desgastada com... Pelo clima, né? Pela chuva. E tem várias... Anúncios pregados aí de... Tipo, pronúncios anteriores, basicamente. Cara, se a gente tivesse um... Ô Caio, eu consigo pregar o negócio e pregar o... O... Pronunciamento lá com uma flecha? Ou com uma vez? Ó... Pra que isso? É style. E ninguém precisa ouvir a gente. É, se eu quiser que as pessoas verem... Ah, tá. Droga. Ok. Cê, cura os seus pontos de vida aí. Eu vou crá. Cara, eu vou lá... E... Começa a pregar o negócio. Beleza. Então cê vai até aqui na frente nesse negócio e começa a pregar. Eu vou juntar. Beleza. Pode andar todo mundo aí. Com vontade. Posso pegar um stealth? Ou tentar? Pode. Cê não vai conseguir ficar perto deles com o stealth, porque não tem nenhum lugar pra se esconder perto, né? Atrás do muro. Beleza. Vocês escondendo da igreja. Não falam de esconder... Não falam de esconder atrás de mim, assim? Então... Acho que não dá. Dá, não dá. Beleza. Ahn... Essas cidades que não tem os banquinhos ou as carroças de feno de Assassin's Creed pra vocês se esconderam, né? Pois é. Foda. A gente tem que se esconder atrás do murinho da igreja. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não fizeram, cara. Isso é muito divertido. Durante a promoção da Clériga, aqui atrás, no beco do lugar, tinha uma carroça, tá vendo? Cheio de material inflamável. Uma das possibilidades era jogar isso no meio do pronunciador. Nossa, cara. Isso seria caótico demais pra vocês fazerem. Outra possibilidade que vocês também não fizeram, mas era possível, é que aqui, ó, tá vendo que tem esse thread aberto? Não. É uma posição perfeita pra Sniper. Ah, tá. Vocês podiam ter vindo aqui mandando uma flecha na Clériga. Que isso, cara? A gente não é assim. Cara, tipo, quem pensou nessas coisas... Ela tem muitas possibilidades. Não planejou que esses personagens fossem muito longe, né? Tipo, se a gente manda um negócio explosivo no meio da multidão, tipo, nossa quantidade vai lá em cima, né? Eles têm várias possibilidades aqui. Não, ninguém quer que a gente seja caótico, né? Não, pode ser os dois. Pode ser o Laufo que eles estão fazendo, pode ser o caótico. A Vangura suporta os dois. Apesar de, na minha opinião, não ficar mais legal com o Laufo. As histórias se desenvolvem melhor, na minha opinião. Se eles tivessem matado a Kimri, por exemplo, não teria graça encontrar a Xerit. Você faz assim, cara. Depois você mostra Hell's Rebels pro nosso grupo aqui, Hell's Vengeance pro outro. Deixa pro outro grupo se caótico. A gente não vai muito longe. Beleza. E você tá pregando aí, né? Quando você tá pregando aí, você meio que olha assim de canto de olho pronunciamentos do barão também aí na cidade. A maioria deles é aumentando impostos. Você vê aí pelo menos uns cinco pronunciamentos recentes de menos de um ano ele aumentando impostos, sabe? Então, você percebe que, tipo, ele cobra impostos bastante altos até pra cidade. Impostos nível, digamos assim, de cidade grande, não de cidadezinha pequena. Você tá pregando aí, ó, o bagulho, né? E, obviamente, chama atenção. Então, um grupo de pessoas vem aqui enquanto tá pregando e eles começam a ler. E, tipo, aquela situação. Todos eles meio que movendo os olhos super rápido, né? Pra ver como que tá a situação, né? E você vê umas exclamações. Como assim? O toque de recolher? Que absurdo! Como a gente vai conseguir? Isso aí tá na cidade! Que absurdo! Eu não sei o que tem! E aquele monte de pessoal resmungando, falando alto. Mas você não percebe nenhum deles falando não dos tio pra vocês, sabe? São apenas, tipo, reclamando... Ah, tipo... Tipo... Nada muito... Violento. Apenas exclamações, né? Se alguém for sair da igreja, eu saio daqui, tá? Olha, a igreja tá fechada agora. Beleza. De manhãzinha. Não tem nada demais. Isso é basicamente ver as pessoas reclamando alto, assim, sabe? Mas, tipo, ninguém tomando nenhuma atitude contra vocês, basicamente. Ninguém aqui é tão esquentadinho que nem o taverneiro. É... Possível. Se isso aqui vai rolar sem problema, eu acho que a gente pode sair. Hum... E o que foi, então? Talvez. Então, quando vocês estão caminhando aqui em direção ao próximo local, né? Uma mulher que tava no meio da multidão, ela se aproxima de vocês. Qual é o nome? É... Qual é o nome? Aqui. Cadê? Ela se chama Guéria. Se chama Guéria. Exatamente. Se chama Guéria. Eu achei que ela era Geria. É. Isso é Geria. É mais bonito. Geria mais bonito. Geria. Cadê? Ah, ela não tá. Tá. Ela tá em NPC. Geria. Tá aqui. Geria... Rohanled. Rohanled. Ah... Você conhece ela bem. Tanto você, Guéries, quanto você, Teras. Ela é a médica da cidade. Tipo... Ela tem uma espécie de clínica de reabilitação para pessoas machucadas, vidas de guerra. Então, ela é a médica da cidade, basicamente. Com licença, meus senhores. Eu... Eu... Eu viro para ela respeitosamente. Pois não. Sai de lá. Eu tenho algumas perguntas sobre as novas proclamações do Arquiduc. Se você pudesse responder. Se eu tiver como, eu posso. Em relação às restrições do toque de recolher. Por um acaso, eles se aplicam para caso de emergências médicas? Cara, na minha melhor interpretação dessa lei. E aí? Olha... Não... Não tem um passo especial que você pode ter? Tem. Tem sempre. Pode pedir para o capelão da cidade. Acredito que, para médicos da cidade, facilmente poderia conceder esse passo. É uma resposta bastante animadora. Pode ser complicado. Vai que eu preciso, sei lá, atravessar a cidade para ajudar uma mulher a ter um filho. Ou por causa de alguém febril, coisas assim. Algumas outras dúvidas, senhores? Vocês não se importam? Pois não. Diga-me, sobre aquela lei falando que serão abertas exceções para as famílias com mais de sete membros, o que exatamente vocês queriam dizer como família? Pois aqui, em Logacry, praticamente todo mundo é parente de todo mundo. Eu acho que eles querem dizer os relações de sangue com até um grau de parentesco. Entendo, entendo. Faz algum sentido. Outra dúvida, meus senhores. Sobre aquela expressão, o curso natural de seus negócios, ela se aplica a tavernas ou não? Em específico a last stand, eu diria que não. As outras tavernas, eu acredito que elas ainda podem apelar para o tabelião e para entender melhor a permissão ou não. Entendo. Bem, uma última pergunta, senhores, se não for tomar muito tempo demais de vocês. Eu estou aqui para responder. Uma das populações diz que pessoas de fora de Logacry não podem entrar na cidade. Apenas se elas tiverem a permissão escrita, por escrito, do capelião. Mas como a pessoa vai conseguir a permissão se ela não pode entrar na cidade? É, isso daqui não faz muito sentido não, mas eu vou conversar com o Eric Barão sobre essa. De qualquer forma, se alguém está tentando entrar na cidade e tem alguém conhecido aqui, essa pessoa conhecida poderia conseguir a permissão para ela. E entregar do lado de fora as pessoas poderiam se encontrá-la. Faz algum sentido. Bem, muito obrigado pelos esclarecimentos, meus senhores. Tenham um bom dia. Ah, antes de uma coisa, você disse que é uma médica, certo? Sou sim. Talvez tenha alguém na taverna do Last Stand que você possa ajudar. É só uma dica. É, teve um tumulto ali perto. Acho que alguém perdeu os dentes. Eu irei averiguar. Muito obrigado, senhores. Tipo, e ela volta aqui para a multidão, né? E começa a conversar com as pessoas. Aparentemente, ela está dando as explicações que vocês deram para ela e para eles. Basicamente. Então, ela está te respondendo as mesmas coisas que... As dúvidas eram, tipo, gerais de todo mundo, de maneira geral. E ela está, tipo, meio que respondendo para eles. Bem, por conta disso, vocês não ganham nenhum ponto de agitação. Porque vocês conseguiram acalmar a mob com as respostas que deram para a médica. Ninguém vai fazer o quê? Se vira, moleque? Se vira. Ok, vamos para o portão, gente. Beleza, então vocês mataram mais uma quest. E agora, portão. Portão. E vocês vão andando em direção ao portão. Os dois que são aqui da cidade, o Ghelius e o Teras, sabem que o portão não tem nenhum guarda oficial. Ninguém protege o portão do guarda oficial. Porém, tem um casal de soldados aposentados, dois velhinhos, uma velhinha e uma velhinha, que meio que cuidam do portão como se fossem, tipo, a posição deles, sabe? Eles tomam a proteção do portão como se fosse realmente o trabalho deles, como se fossem guardas, soldados ainda, que trabalham para proteger o portão. Eles não têm nenhuma autoridade legal na cidade, não tem nada disso. Eles trabalham no portão, tipo, dia e noite. E vocês chegam aqui em direção ao portão. Não. Tá tudo preto. Não tá mais. Vocês estão chegando aqui? Uhum. Beleza. E vocês chegando aí, vocês... Não tá vendo o músculo? Não. Sério? Sério. O músculo tá cego. Não tá vendo? A pimenta nos olhos dele. Era pra ter daylight, aí era pra todo mundo tá vendo. Você tá vendo ou não, Stefan? Não. Ah... Ah, eu não tá. Mas eu, a Neodalic, a gente tem darkvision. Eu diria que isso é bug, cara, porque teoricamente era pra todo mundo tá vendo. Porque eu tô com daylight, era pra estar com... Fala Global Illumination, Rul 20, aí, sabe? Coloca uma tocha aí, cara. Vamos colocar uma tocha. Vai se muda. Vocês devem tá vendo agora. Certo? Não? Então o problema deve ser outro. Então o problema é mais embaixo. Mas se faz assim, todo mundo tá na F5. Vocês chegam aí na frente do portão, né? Pra pessoas de fora, o portão é um tanto quanto impressionante, pra falar a verdade, sabe? As pessoas que estão acostumados não é grande coisa. Mas quem tá de fora, se impressiona. Ó, o portão oeste de Longakery dá a impressão de que algum gigante pegou um portão de pedra de um robusto forte fronteiriço e colocou no meio da estrada que leva a cidade. Um conjunto de portas de madeira está aberto em meio a pedra fortificada. Então, cara, a cidade é pequena. Não tem nenhuma fortaleza, nada disso. Mas o portão, cara, é um portão de castelo, de fortaleza, bem grande. Então ele chega a ser um tanto quanto inusitado, tá aí, sabe? Mas a muralha do portão... É, é uma ferquinha. Beleza. É uma cercazinha, cara. É aquela cerquinha de 30 centímetros com uma muralha gigante. Nossa, cara. E aí, em frente ao portão, né, tem uma senhora de idade, meio velha, sentada numa cadeira. Sabe aquela cadeira de quintal que a pessoa fica sentada? E é essa pessoa aqui. Boiluzia Gramel. É uma velha, né, soldada. Tem uma cicatriz no rosto de combate. E ela tá de full plate mesmo, igual na armadura. Vocês chegam perto, né? E ela cumprimenta. Tarde. 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 Estelho. É dia. É dia, desculpa. É de manhã ainda. Dia. Dia. Eu quero ser que nem ela quando eu crescer. E ela só cumprimenta, tipo, ela não... Tipo, ela não imagina que vocês vão fazer alguma coisa, que vocês vão pregar alguma coisa aí, sabe? Ela só cumprimenta vocês. Ela cumprimenta todo mundo que passa por aqui, né? Pelo portão. Eu ouvi dizer que a senhora e o seu marido tomaram pra si mesmo o trabalho de cuidar deste portão. Há 15 anos, senhor, cuidamos do portão. Eu tiro o decreto e eu entrego respeitosamente pra ela ler o que eu acho que é um... Vou dizer... Tipo, eu acho que... Eu quero mostrar pra ela que eu respeito o trabalho que eles tomaram pra eles mesmos. Ela pega, assim, e ela lê o negócio... Ela tira um óculosinho, sabe? Aqueles de... Não conseguem enxergar direito. Ela começa a ler, assim... Eu acho que o do portão é o terceiro, se não me engano. O segundo ou o terceiro. Ela é o primeiro. É, eu concordo. Eu realmente acho que precisa tentar recolher, não sei o que tem. Quando ela chega na parte do portão, ela fala... Ah, aquele merdinha daquele desgraçado daquele nome vai fechar o portão. Filho de uma puta! Ela joga o óculos no chão, assim, sabe? Ô, velho, vem aqui! E isso vocês veem um outro senhor de idade saindo de dentro do portão. Qual é o problema dela com o portão fechado? Ela trabalha... Que eles vão ter mais trabalho. Sabe... Aqueles velhos que, tipo, depois que eles são aposentados, eles meio que tentam arrumar um outro sentido pra vida deles? Alguma outra coisa pra eles fazerem, sabe? O delas, os dois, é cuidar do portão. Então, tipo, se não tiver o portão pra eles cuidarem, meio que tipo... A razão deles, tipo, trabalharem e vestirem meio que desapareceu, sabe? O portão é meio que a vida deles no momento. E tipo... O velho pega... O que foi, minha velha? O que foi? Veja isso! Ela aponta pro lugar, ele olha e lê assim... Ah, desgraçado! Dá um soco no portão! Filho da puta! Como ele pode fazer isso? Cuidamos desse portão faz 15 anos! Todo dia! Eu interrompo, assim, o outburst de raiva deles. E quem disse que vocês não vão continuar cuidando do portão? Com ele fechado não fará sentido algum cuidarmos dele? Ah, claro que sim! As pessoas não podem tentar quebrar, ele vai entrar forçadamente. Exatamente! Pense que agora vocês não vão ser só minhas vigias, vocês vão ser realmente guardas de portão. Qual é a responsabilidade de vocês, Elson? Tipo, a defesa da cidade, basicamente, depende de vocês. Imagine se algum inimigo tenta invadir esse portão. Quem tem entre os inimigos de Longacre e os pobres cidadãos? Os nobres guardas? Gramel, a gente já sabe o nome deles? Os nobres e Gramel. Quem aí tem alguma coisa relacionada com a Profession Soldier? Qual é o seu nome de History se ninguém tiver nada? Galers deve ter, talvez. Talvez. Eu acho que não, hein? Eu acho que já foi o Soldier, talvez você tenha sim. É, ele era só dado no papel, só. Eu não tenho nenhuma batalha. Eu tenho um Knowledge History. Pode falar. Eu tenho um Knowledge History. Eu tenho um Knowledge History. Pode falar. Eu tenho um Profession Soldier, mas Valera é errado. De repente, Fawkes, vem uma lembrança na sua memória de uma outra mente que conhece direito, sabe? Lembrando da história sobre uma dupla de atiradores no Exército de Keliaks, conhecido como os Gramel. Tipo, tinha um homem, né, o Denton Gramel, que ele era conhecido como o mais habilidoso soldado com uma balista do Exército de Keliaks. E a esposa dele, que ele acabou conhecendo durante a guerra e casou com ele, a bolo Luisa Gramel, ela era meio que a capitã dele, a pessoa que ajudava ele a mirar, que falava no que atirava, sabe? Uma spotter. Uma spotter. Os dois eram, tipo, muito conhecidos, mas acham que Keliaks pergunta isso, sabe? Até que eles ficaram velhos demais e acabaram sendo dispensados. Mas eles eram, tipo, não eram pouca bosta, sabe? Os dois aí. Então, eu quero apelar pro senso de orgulho e dever deles de que o portão fechar não quer dizer que, na verdade, eu tô aumentando o trabalho deles. E eles vão ser responsáveis por manter essa parte da lei, né? Não, eles são responsáveis por manter o portão fechado e não deixar que ninguém entre. Tipo, isso tanto faz pessoas quanto inimigos, ou qualquer um que tente, passa por aqui. Beleza, rola um diplomacia, tem um bônus bom aí? Eu tenho um time dating, sabe? Um time dating nesse caso não, né? Alguém quer me ajudar? Cri cri, cri cri. Vocês podem só rolar. O máximo que vocês vão fazer é não ajudá-lo. Acho que não tem como atrapalhar. Dá pra ajudar com o bluff? Dá. Não, se eu puder, se eu posso rodar, tô lá. Caio, eu tô falando eles que, tipo, o próprio barão pediu que a função deles, que eles não parassem a função deles. Caralho, eles têm. Então, como é que é a história que eu não paro de atrapalhar? Eu vou falar alguma coisa, tipo, é, vocês são velhos, mas é melhor que o portão fechado mesmo, não é qualquer coisa assim. Eu solto e calma a boca. Caio, eu mandei um tipo, o próprio barão requisitou a assistência de vocês para continuar mantendo a segurança da cidade e mantendo o portão fechado. Eu duvido muito. Beleza. Você percebe que eles estão bravos com o barão porque eles acham que foi uma falta de caráter dele e não vir falar isso pra eles pessoalmente, sabe? Mas eles estão bastante contentes com a forma como vocês falaram com eles e dizem que eles vão fechar o portão e vão continuar cuidando pra que ninguém entre. É, eu deixo claro que eu, como representante da igreja de Asmã, eu estou contando com eles pra isso. Beleza. E o velho entra até aqui e você vê ele fazendo uma força descomunal pra puxar uma alavanca pesada, sabe? Ele puxa e o portão começa a se fechar, sabe aquelas gradinhas? Começam a descer e fecham o portão. Eu pergunto pra eles onde eu posso prender o decreto pras pessoas que tentarem sair e lerem agora que elas tem que ir pro portão norte e portão sul. Olha, dá pra você colocar aqui, perto do portão mesmo, só de fora a ver também, acho que é o melhor lugar pra colocar. Beleza, eu prendo lá e quando a gente vai saindo eu falo pra eles que Eliacs precisariam de mais soldados e cidadãos como eles. Eles cumprimentam. Ela volta a ficar sentada na cadeira ali que de guarda aqui e ele volta lá pra dentro. Tu vai vigiar, ele fica mais ou menos na... tem o portão aí e tem a parte de cima do portão, né? Que é tipo, pode ter uma... esqueci a palavra... Battlemats, as ameias da torre, né? Ele fica lá em cima, basicamente. Ela fica olhando pra dentro e ele fica olhando pra fora, basicamente. E beleza, resolvido a quest aí. E eu vou ter que mudar a história provavelmente. Vamo lá. O que? Porque era pra gente chegar e matar eles? Não, é pra eles sairem putos daí. Peraí que eu tô riscando o lugar errado. Ok, eu acho que a gente deveria ganhar um ponto, diminuir um ponto do score de rebelião por causa disso. Tipo, os caras não previram que a gente ia ter bom senso nessa hora? Ninguém prevê bom senso, cara. Tem... Beleza. E falta agora o último ponto, que é a cadeia. Agora, aqui, eu tô espelhando problemas. Parece que tá todo mundo preso. Não, os presos não são os problemas, provavelmente. É... Beleza, vamo lá. Beleza, não sei só. Aqui a gente tá vindo junto, né? A gente tá vindo junto. E não colocando o nome dos mapas, ela tá sempre junto. E vocês chegam na cadeia. Deixa eu colocar vocês todos aqui. Ah... É pra tá sem barreira de iluminação? Eu não coloquei. Depois a gente tá vindo. É, a gente tá vindo tudo aqui. Só pra saber. Eu não coloquei mesmo. Não tem... Não tem o que colocar nessa... Nessa parte. Tá. Beleza. Ahn... Deixa eu colocar a... Kimri também aí. Kimri, pronto. Beleza. Beleza. Vamos... Do lado de fora. Então, tem dois pelourinhos aqui. O que é um pelourinho? É um lugar pra você prender as pessoas. Você coloca os braços, a cabeça e prende, sabe? Ok. E, tipo, fora isso, você basicamente vê. É um lugar pequeno, tá arrancado, meio mal feito, sabe? Pelourinho, pelourinho, na verdade você pendura as pessoas. Na verdade, pelourinho é um lugar onde você coloca as pessoas pra serem castigadas. Aí depende da variação. O tradicional brasileiro é essa. Mas a palavra pelourinho pode significar outras coisas. Uhum. Ok. Pelourinho costumava ser tipo um poste no meio da cidade. Tipo o negócio do navio, lá dos planchecos, onde o pessoal é chicoteado. É um lugar que você coloca pra castigar as pessoas, né? O tradicional no Brasil era esse, mas pode ser outras coisas. Tá. Beleza. Kai, uma dúvida, tipo, sobre tentar conseguir o terreno em vantagem. Tipo, eu consigo vir em stealth até aqui, utilizar o sofá como maneiras pra conseguir pular até lá em cima. No telhado? Aqui não dá porque que é uma varanda essa região aqui. Tá vendo? Não tem como usar o telhado pra pular em cima do teto. Ah, tá. Que é uma varanda também. Beleza. Beleza, tem um... Sérgio, você é o que? Você é o Ioi? Vai usar o sofá em stealth? Pois é. Não, o Ioi pulava daqui de baixo e lá em cima e eu não pulo só. Ele não ia precisar de aí. Ah, Sérgio. E beleza. E, aparentemente, a cadeia... Isso é uma espécie... Cadeia slash delegacia, sabe? É o lugar onde fica a guarda da cidade e outras pessoas são presas eventualmente, fizeram alguma besteira, tipo uma briga de taverno, alguma coisa assim. Ela serve como várias coisas, é multiuso. Essa instalação. Mas vocês podem entrar aí. O lugar é aberto. A porta aqui da frente é aberta. Ok. Ah... Se o... O Teras e o Gellys puderem me flanquear quando eu entrar lá dentro a Grandas. Vou vir até aqui, meus irmãos. Se vocês puderem ficar aqui e aqui. Claro. Se você puder, né? O que... Beleza. Vocês entram, né? Como vocês entram, vocês veem os guardas jogando conversinha descontraída, sabe? Um esmalta. Coisa assim. Assim que vocês entram, né? Eles param de conversar. A Rona vira-se pra vocês. Você levanta. Pois não? O que desejam? Rona... Eu entrego. Eu entrego sem falar nada o decreto. Deixa eu mostrar a imagem dela pra vocês de novo. A Rona... É essa aqui. Rona Staelish. Ela pega o decreto, começa a ler assim... Hum... Tanto quanto severa essas leis, mas... São leis. O que eu faço com isso? Prega em algum lugar? Sim, nós já distribuímos alguns na cidade. E... Tem essa daqui também. Beleza. Aí ela coloca o decreto em cima da mesa, né? Aí ela pega a carta. Tipo, tá escrito pra ela. Principalmente endereçada pra ela. Barão Felix pra ela. Aham. Compe o selo. Tira a carta. E começa a ler. Tipo... Deixa eu rolar um sensativo pra vocês aqui. Lá lá lá. Aham... Falx. Você percebe? Tipo... Que ela tá, tipo... Muito indignada com o conteúdo da carta. Ela não demonstra, sabe? Ela se mantém completamente consternada, né? Completamente dura e fria. Mas ela tá completamente, tipo, indignada com o conteúdo da carta. Ela termina de ler assim. Não acredito que aquele barão teve a ousadia de me tirar do meu cargo. Fazer o quê? Não é mesmo? Ela se levanta. Ela pega. No peito dela. Você vê que tem uma... Tem um símbolo de Kelyaxe. Que é o... O broche. Ela pega. Tira. Coloca em cima da mesa. Ela saca a espada dela. É uma espada com um punho feito de ébano, sabe? Bonita. Uma espada ao longo de fora de obra-prima. Coloca em cima da mesa, assim. E, tipo... Aí depois ela tira um revólver. Here's my gun, my badge. E ela faz isso de maneira muito, assim, fria, dura. Mas você percebe que ela tá muito revoltada em fazer isso. Apesar de ela tá nessa situação, os guardas dela, cara, eles não tão, tipo... Eles não tão aceitando, sabe? Como assim? Eles tinham gostado do cargo. É um absurdo isso. Vocês não têm... Vocês começam a levantar, brigar, tirar as armas. Estão, assim... Prontos pra... Pra ir pra cima de vocês por conta disso, sabe? A Rona fala... Acalmem-se. Não tem o que fazer. Eu realmente temo pela cidade agora que... Ela tá sem xerife. Temo por o quê? Criminosos e bandidos e trombadinhas. Ela olha pra Kimber enquanto ela fala... Podem fazer pela cidade. Em todo caso... É o que temos que fazer. É um absurdo. Não pode fazer isso. Concordo. A Rona fala... Você não concordou com isso? Abandonem a milícia. Vão embora. E... Você percebe que quando ela fala isso, todos os... Ou a milícia aí começam a tirar o uniforme deles, sabe? Tipo, eles tiram... Jogam o uniforme aí em cima da mesa também. E... Eles saem. Tipo... Ela sai assim sem olhar pra vocês. Principalmente sem olhar pra Kimber. Sem fazer alguma coisa com a Kimber, sabe? Passa do lado da Kimber sem olhar pra ela. Muito fria. Como se não existisse a Kimber. Os guardas, por outro lado, eles já saem assim meio que esbarrando em vocês. Tá fazendo uma... Eles não estão felizes com isso. Estão bem revoltados, pra falar a verdade. Dá pra tentar... Rolar diplomacia ou alguma coisa do tipo pra fazer eles manterem os cargos deles? Melhor não. Não é preferível a gente manter eles sob o nosso controle do que associado à garota revoltada que acabou de sair? O problema é que eles não vão estar sob o nosso controle. Não de começo. Deixa eu dizer. E eles saem assim, muito revoltados com a situação. Xingando, falando alto, sabe? E a chave da cadeia tá com eles aí? Ela deixou a chave da dela aí, teoricamente, a chave da Kimber. Também. Mas tem aí... Outras chaves, né? Não tem ninguém preso nesse momento na cidade, como vocês podem ver, sabe? Vocês podem ver que tem duas células individuais aqui. E aqui do lado, teoricamente, tem um escritório da... Da xerife, que na verdade pode ser usado como uma célula também, se vocês quiserem. Porque tem umas gradinhas aqui e tudo mais. Ele é uma célula um pouco mais chique e que é usado também como escritório da xerife. Tem três armários aqui, basicamente. Três armários, provavelmente, com suprimentos que eles devem usar no ambiente da cidade. Vamos fechar o local e ir para encontrar o raio do varão. Exatamente. Beleza. Vocês estão aí para sair do lugar, né? Fecharam tudo e estão saindo. Quando vocês viram a esquina, vocês veem os cinco guardinhas que saem revoltados daí, tipo, encarando vocês. Ei, vocês aí! Pois não. Eles estão com cacetetes na mão. Pois não. Vocês realmente vão fazer isso? Tirar a Rona do cargo dela? Não fomos nós que tiramos. A gente só entregou a carta. Sim, vocês fizeram um trabalho sujo do varão. Não aceitamos isso. Queremos de volta o cargo da Rona. Vamos dar uma lição em vocês para o varão poder... Oi? Façam uma petição, peçam uma audiência para o varão. Vamos dar uma lição em vocês. Você acha que eles significam alguma coisa para o varão? Não importa se significam ou não. Eles estão comprando briga, basicamente, sabe? A menos que vocês falem alguma coisa realmente muito genial, provavelmente... Se vocês atacarem, nós vamos nos defender. Eu estava pensando em uma coisa assim... Então é isso? É que a milícia de Longacre foi reduzida? Um bando de... Thugs? Baderneiros? Em vez de serem membros orgulhosos da guarda que protegem os cidadãos? Em vez de estarem preocupados com as outras pessoas que... que vão agora ficar completamente à mercê de qualquer crime criminoso... Vocês poderiam estar lá nas salas de vocês... Ainda preparados para cuidar das pessoas. Mas em vez disso, preferem ficar comprando brigas sem sentido? Ouvi dizer que um grupo de... Pessoas como vocês... Espancou aquele pobre taverneiro na taverna do Last Stand. Quem são vocês para falarem de ordem na cidade? Espancam... Comerciantes... A luz do dia... Quem são vocês? Como eu disse, nós... Nós nos defendemos quando fomos atacados. Estamos defendendo também a nossa cidade de vocês... O ataque de vocês à cidade. Tirar a Rona no cargo dela é acabar com a lei e a justiça daqui. Quem disse que a cidade é de vocês? Quem são vocês para decidirem o rumo da cidade? Isso aqui não é democracia não, gente. Não. Tipo... A menos que vocês falem alguma coisa muito forte e rolem um diploma muito bom, eles vão pra cima. Tiz. Basicamente. Tem que colar um diploma alto pra caralho pra tirar alguém da hostilidade aí. Eu não tenho mais nenhuma ideia. Nossa, pode não rolar. Já falaram bastante coisa, já. É que se falarem coisas melhores ganha bônus, né, no caso. Tem um bônus ali, o Stephen falou. Não, não foi o suficiente. Vamos ver se alguém ajudar. Ah, eu posso tentar ajudar. Todo mundo... Todo mundo pode rolar? Não. Não, não pode rolar. Eu ajudei. Uhuh, eu te ajudava. Uhuh! Vocês conseguiram. Eu estou gerando. Eu estou gerando. Eu estou gerando. Eu estou gerando. Eu tenho que... Ah, já deu, já deu, já Não Ela atrapalhou Então tipo, vocês conversam com uns caras aí Bate em boca, eles gritam, eles gritam de volta Coisas Não, Caio, eu não grito de volta não Eu não me reduzo a... Ah, você não? Eu não diria que o Dalek não grite de volta, por exemplo Vamos tomar uma questão no Twitch Oi? Eu também dava umas alteradas de voz aí, provavelmente Eu não sou tão... Gentleman assim Vocês conseguiriam, tipo, parar a agressividade deles, sabe? Tipo, vocês rolaram bem, bem Rolou quanto não dá no Falco? Rolou um 14, mas eu rolou bem mesmo A dificuldade acho que é nos 28 Vocês conseguiram aí, era bem difícil Ah... Eu acho que até rolar um pouco melhor, mas isso é difícil Eles, tipo... Você percebe que eles ainda estão muito bravos Porque vocês estão friending com vocês ainda Mas eles acham que realmente não é uma boa ideia Brigar com vocês aqui Tipo, realmente não vai trazer benefícios pra cidade Brigar com vocês agora E eles vão embora Ok Deixa eu mostrar uma coisa legal pra vocês Coisa que eu descobri hoje Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Hum Aham Viu o que eu fiz? Não Eu mudei os tokens deles Mudou? Vou mudar de novo Sim, mudou Ah, tá Legal Eu tinha feito isso já É a holding table Dá pra você rolar os caras Muito legal Mas eu tinha te mostrado isso um tempão atrás, cara Mas eu não sabia o que dá pra rolar depois que eles foram feitos Isso é legal E as pessoas que estão assistindo não sabiam disso também É, então Tutorials Você pode ir pra uma holding table e colocar as pessoas Aí você pode clicar nelas Botão direito Multicide Ranaldside Rola ela todas juntas Você pode agrupar ela toda uma vez É bem legal Então tipo, é legal pra você fazer um encontro aleatório Porque aí você tá com um token ali só Aí você pode rolar um encontro Aí você copia o token Mas o encontro aleatório é bem aleatório mesmo É Vocês voltam aqui pro mapa de Nogapes E vocês acabaram de entregar Todas as 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 cartas, né Que conseguiram fazer Tipo Ela tá aqui bastante E Sentiu tipo Teve tantas Tentas 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 assim Você aumentou só um ponto de 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 Coisa de vocês de Rebelião Malditos contratos Tentas A gente percebe, sabe Bosta, né Felsa Queria me encontrar um botão Mais pontos Do Beleza E vocês podem voltar novamente até a casa da Sim Pra falar com o Caselago Vocês saem Provavelmente pelo portão Norte Agora Porque o portão sul Não pode mais ser aberto Vocês chegam na casa das cinzas E Casa das cinzas Onde está a casa das cinzas? A gente Chega 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 Vocês chegam na casa Sobem no andar Novamente E novamente Estão aqui Em cima Junto com o Razelago Ele se vira Quando vocês chegam novamente Então Diga-me Qual foi A entrega Do decreto Do Barão Felks Eu explico cada um deles em detalhes Fex Barão Felks A não ser que você queira me declarar barão de uma vez Eu já resolvo o problema nessa cidade Excelente Excelente Foi muito melhor do que eu mesmo esperava Meus caros Companheiros Associados de trabalho Bem Eu conversei com o Barão Felks Enquanto isso E consegui uma audiência com ele Encontramos-nos amanhã Na Na Mansão dele A mansão dele Eu posso achar mesmo? Espera aí A mansão dele é A coroa escarlate Entremia amanhã Na coroa escarlate Estarei lá Também estará atrás de uma parede? Não sei Talvez sim Talvez não Vai chegar lá Vai ter uma parede no meio do jardim Ah O salário de vocês está lá embaixo Como vocês foram muito melhor do que eu esperava Eu aumentei um pouco o valor que vocês receberão Muito obrigado E aí E aí Então tem Vocês vão receber mais 200 de IP Só que ele aumentou 50% De trabalho Alguém está anotando Alguém está anotando o total desse dinheiro Na parte do último A gente recebeu 200 do último A gente recebeu 200 do último Não foi? Isso 200 do último e 300 desse Mas 300 Peraí Ele aumentou em 300 Ele aumentou para 300 por pessoa? Isso Então foi aumento de 100% Não Vocês tinham ganhado 200% na primeira Agora é 300 Então Mas agora não é para ser 150? Hã? Não Cada trabalho é um valor diferente Tipo, primeiro ganhou tanto Depois ganhou tanto Depois ganhou tanto Dinheiro vocês pegam e acabou Vocês pegaram 100 no primeiro dia 200 no segundo dia E agora é 300 Bom Vou reclamar não Apesar de que eu acho que você tinha falado de 150 Eu tinha? Acho que sim Mas eu vou Honestamente não prestar atenção De qualquer forma Tá no vídeo É o que eu estou falando É o que eu estou falando Era para ser 150 Aí só que você falou que você ia ter o bônus Aí você falou 300 Só que o bônus de 50% disso Seria 225 Certo 300 é 100% Mas pode pegar 300 Pode pegar 300 Pressionou muito bem e não pilharam nada Que é a opção de pegar? Que é a opção de pegar? Claro Puta que pariu Eu só lembro de você gritando Cara eu te dou pão Véi Cê tá passando fome Cê tá passando fome Cê tá passando fome Tá bem isso cara E beleza E vocês tem o resto do dia Agora é mais ou menos meio dia Alguém que faz alguma coisa de diferente nesse dia Ou podemos Enquanto você faz pegamento avançar para o próximo dia já Na verdade agora eu acho que é uma boa hora Para a gente ver quanto que a gente precisa de dinheiro Para montar o workshop do Do Stefan Eu acho que é uma boa ideia Utilizar as regras do Ultimate Campaign Para fazer a parte de Downtown Isso Exatamente Aí tem que ver como que faz Eu tenho que dar uma lenda saindo de novo Mas a gente pode fazer isso Isso eu sei como é que faz Caio Porque faz parte da aventura do RAF Que eu tenho que mestrar A gente tem coisas para vender Só que tem aquela questão daquelas armaduras Que estavam marcadas lá Para um cara entregar na milícia de outra cidade O que a gente vai fazer com elas? A gente vai tentar vender por aqui mesmo? Deixa por enquanto essas coisas na casa Tá E esses daí eu ainda me sinto meio Mé De a gente ter roubado o lugar Beleza A minha ideia era a gente entregar para a milícia Tipo a gente realmente fazer a entrega Só que o dinheiro ir para o cara e vai para a gente Mas a gente não deixa de fazer o serviço sabe As pessoas precisam ficar sem armadura Mas é em outra cidade ou não? É em outra cidade É então Quando a gente tiver tempo Alguma coisa para a gente fazer isso Bem Então depois a gente vê isso Off screen A questão de fazer lá Mas a gente começou a fazer hoje Já construiu a sua Tá Sua oficina e tal O Caio Tipo a XP que a gente ganhou Foi suficiente Você acha que é suficiente para a gente subir de nível Ou fica para a próxima Ainda não Ainda não Beleza Beleza E passa o dia Chega amanhã no outro dia Você deve estar na fazenda de vocês Lá Bora no workshop Do pessoal E tudo mais E tudo mais O workshop está montando o workshop na verdade Provavelmente A gente vai em algum lugar para comprar os equipamentos Aí na cidade E tudo mais E depois disso no dia seguinte Vocês existem Acordam E vão em direção A Coroa Escarlate Coroa Escarlate É uma região também afastada da cidade Mais ou menos semelhante ao Cortume Que também era afastado Mas ela é pela outra saída É por aqui Então você segue essa estrada aqui Tá vendo? Não E vai indo em direção Aqui ó Viu? Você está marcando uma perrada Não estou vendo Vocês estão vendo? Não Ah, eu estou no layer do mestre Agora sim Hum Tá Viu para a Coroa Escarlate Então vocês basicamente seguem essa estradinha aí Uma estradinha simples também De terra E depois de algumas horas Andando Umas duas horas andando Vocês avistam Do alto De uma colina Uma construção nobre Sabe? Tipo Tem a descriçãozinha dela aqui Ah Não Cadê? Ó Frontões afiados E janelas altas E estreitas Fazem a mansão do arquibarão parecer-se como abadia Como se fosse um local para estudos e solenidades Em vez de lazer e risos Ilustrações mostrando veados desenfreados Com chifres sangrentos de batalha Se repetem entre os rametes do telhado de ferro E sobre uma elevação em formato de elmo Sob a entrada de pedra da mansão Então tipo É um lugar bonito, grande Mas é tanto quanto solene Sombrio Sabe? Não é Não parece uma casa nobre e feliz Digamos assim Como a maioria das quiliacas na verdade não parecem E tem todo esse detalhe Dos dois veados se degradando Que é o símbolo da casa Fex Espalhado por todo lugar Aí vocês vão até o portão Chegam no portão E assim que você chega no portão Tem uns dois soldados Bem armados Sabe? Com uma alabarda na mão Full plate Eles apenas dizem Vieram aqui para encontrar o barão? Tem Entrem por favor Eles abrem o portão para vocês Sabe? Vocês vão caminhando pelo jardim da mansão Um jardim muito grande Cheio de fontes Sabe aquelas ações com anjinhos? São fontes com diabinhos Basicamente Basicamente Eles vão andando por aí e tal Até que quando você chega na porta Do barão mesmo Vocês são recepcionados Por essa pessoa aqui E... Cadê? 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 Por favor Queiram me seguir E ele abre a porta para vocês Sabe? Tira o lixo aberto Assim Tipo... Querem tirar as capas de vocês? Devem estar sujas de viagem Posso deixar elas aqui na entrada? Eu tiro minha capa E... Tipo... Ele... Ele sobe num banquinho, né? Tira a capa de vocês Ele é um mordomo Então ele quer fazer as coisas de uma maneira mais... Tipo... Educado e preso daquele polio Então ele tira a capa de vocês Coloca ali em cima Etc... Faz todo o trabalho de recepcionar vocês Por favor, sigam-me E ele vai... Andando pelo palácio, né? E vocês podem ver Tipo... É um palácio muito grande Muito bonito E cheio de guardas Cheio Vocês tem patrulha de guardas Tipo... Em toda a região do castelo, sabe? De dois guardas Três guardas Todos bem armados Bem armadurados Então é um lugar... Protegido Tem mais guarda aqui do que tem na cidade, né? Com certeza Com certeza Tenho a menor dúvida em relação a isso Ah... E finalmente Ele abre uma porta E vocês vão parar numa biblioteca Deixa eu só ver Que eu acho que tem uma... Aqui Biblioteca... Passou um paninho nesse chão Tipo... E é uma biblioteca Com várias e várias estantes Forradas De livros, sabe? Tipo... Vocês veem Orbs arcanas De cores diferentes Velas totuando E lá no fundo Tem uma mesa grande Grande de escritório Com uma cadeira bonita Com... Que é basicamente um trono, sabe? Com detalhes no encosto De... Mostrando os chifres dos... Dos dois viados Se degladiando E... Sentado nesse trono Vocês veem Essa figura aqui Essa figura aqui Ou a roupa dele, né? Toda... Com detalhes... Em... Carmencim, né? Tipo preto Esse bigodinho dele de... Bizarro que ele tem aí Filão icônico Exatamente E ele fala Acabou a série Aproximem-se Sentem-se aqui Tem número de cadeiras exato Pra vocês se sentarem aí na... Na... Vocês estão ouvindo música aí? Não Sim Uhum Não? Eu tô Não Vou rendecer aqui Que merda esse negócio do ouvinte Beleza Vocês se aproximam do local Imagino que se sentam, né? À frente de vocês Tem um copo Uma taça, na verdade Muito bonita Chique, assim Vermelha e tal E ele pergunta Querem beber algo, meus amigos? Eu despeço Sangue? Você tem? É claro que eu tenho sangue Ele mexe a mão, assim E uma garrafa vem voando Na direção Tipo Coloca Sangue na sua taça, sabe? Vira sozinho no alho Começa a Polvilhar sangue em sua taça Caralho Eu gostei desse cara Que merda, sabe? Eu faço uma cara de não acreditei Mas estou feliz Beleza, já vou tomando Alguém deseja beber mais alguma coisa? Tem umas bebidas normais Mas tem umas Hahahaha Senhor Guelhos? Senhor Teras? Eu... Não, eu preferiria ir direto ao assunto É Eu só pergunto Poderia me dizer a fonte? A... 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 The Vintage? A safra Elfo 3800? A verdade, meu querido amigo, é que isso não é sangue de verdade Ah Eu apenas... Eu toquei água em sangue Eu toquei água em sangue Não se preocupe Como você faz isso? Magia, é claro Droga, escolhi a classe errada Hahaha É... Roghi, Roghi sempre pode pegar uma... Que negócio que ganha a escuta pra lá que é virite Dá pra fazer isso mesmo É, eu vou comprar uma varinha disso aí Hahaha Bem, vamos aos assuntos então, que nos interessam Ah, vocês ouviram o sermão Daquela sacerdote, não ouviram? Hein? O que vocês sabem sobre a Glorious Reclamation de quem ela tanto falou? Falou. Eu dou aquela bufada, assim, tipo... Aqueles membros, tipo, malditos... escrotos... Bando de seguidores... malucos de uma deusa... inútil... Ah, eu conheci a divina dele. Desde que você realmente tenha tanto quanto recancores contra eles. Bem... Vou lhes esclarecer sobre eles. Existe um grupo de paladinos de Almedais, tanto quanto zelosos demais, que resolveram atacar uma ordem de Hell Knights, a ordem da Goldclaw, que é a ordem que os seus pais, o Fawkes, faziam parte. Fazem parte, na verdade. Para reaver um artefato que pertencia a deusa deles, ou uma espada, ou qualquer coisa do gênero. Bem, conseguiram... Derrotaram a ordem de Goldclaw, tomaram pra eles a cidadela, então... Digamos assim... Com uma atitude um tanto quanto apoteótica e duvidosa, resolveram travar uma cruzada contra a Kelyax, estronar a Casatrone, e tomar pra eles o governo de Kelyax. Na minha opinião, eles são apenas um bando de pessoas onde não tem onde cair mortos. Seriam... Bem... Acontece... Eu normalmente dou uma cortada nele assim, algum conhecimento meu, não sei exatamente de onde, diz que é melhor não subestimar clérigos e paladinos e seguidores de Omeday. Eles podem ser perigosos... Sobretudo os fanáticos. Não, não... Sobretudo os dançarinos. O Conde não entendeu, sabe? O Conde não... O Barão não entendeu, mas ele fingiu que entendeu. Tipo... Tipo... Eu também... Tipo... Eu levanto assim... Eu tô aquele brooding, sabe? Eu levanto assim... Olha pro... Pro Fox... Tipo... What? E... Ele volta a falar... Bem... Como eu ia dizendo... Meio que tipo... Perdeu um pouco a compostura depois desse comentário, né? Como eu ia dizendo... Apesar de eu achar que isso não tanto demais dar atenção para esse grupo de fanáticos, a Nossa Majestade Imperial, a Rainha Brogayus, não acha. Ela decretou Lei Marcial em todas as grandes cidades de Keliaks, como o Ashcrawl, Egorian e Quintargo, entre outras. Agora... Uma cidadezinha pequena como... Long Acre... Ela não tem condições de fazer isso. Não existem tantos inquisidores para isso. Entretanto... Para evitar que... Rastros... Dessa revolução... Ela me levanta as mãos assim meio... Ironicamente... Fazendo entre aspas, sabe? Que os paladinos querem promover... Possa acabar respingando por aqui. Por conta disso... Ela aumentou os poderes dos nobres locais. Nos permitiu criar novas leis... E decretar estado de sítio, se acharmos necessários. Como vocês mesmos sabem muito bem... Eu usei os poderes para criar aqueles decretos que vocês entregaram na cidade no dia anterior. Eu tenho algumas dúvidas sobre eles, se eu pudesse clarecer depois. Claro! Estou todos ouvidos. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o porquê eu chamei aqui. Por que vocês? Bem... Vocês devem ter andado pelas cidades de hoje. Sabe como as pelas são tanto quanto... Apegadas umas às outras. É muito complicado pedir para um vizinho dedurar o outro vizinho. Ou então torturar, matar, esse tipo de coisa. Pessoas que são apegadas assim são complicadas de... Colocar umas contra as outras. E em Logakry, todo mundo é muito apegado uns com os outros. Por conta disso, precisei de pessoas que pudesse confiar para fazer com que a lei se cumpra na cidade doa quem doer. Certamente, a xerife atual não é alguém adequado para isso. Ela é muito mole. A verdade é essa. Ela até não é uma pessoa incompetente, mas... Ela não faria algo... Como eu posso dizer... Cruel contra as pessoas, se fosse necessário fazer. Por conta disso, pedi ao meu associado... Raselago... Para encontrar pessoas que fossem dignas de minha confiança e que pudessem ser as minhas vozes, o meu rosto e os meus músculos na cidade. Aí vocês veem uma voz vindo de algum ponto da sala. Isso mesmo, meu senhor! E quando ele responde isso, né, o... O... O barão fala... Não há razões para manter esse... Drama todo seu ainda... Raselago... Revele-se! E ele mexe a mão assim... E quando ele faz isso, uma cortina no canto da sala... Abre... Magicamente... E vocês veem... Essa figura... Atrás da cortina. E eu? Puta que pariu, mas tu é feio, hein? Cara... Volta com o painel, hein? E ele volta... E essa criaturinha aí fala com a voz já conhecida de vocês... Se assim desejarem, Lorde... Posso revelar a minha aparência para os nossos convidados. E ele vai... Bater nas asas em direção de vocês e senta mais ou menos perto do barão. Prazer! Raselago! Aí eu vou lá com o jornal e bata... P temperature-insa! Eu acho que não passaram com o Manu só... Desgosto mesmo. É, desgosto. Eu acho surpreendente, Caio Quão honesto eu fui nesse exato momento Eu costumo ser mais diplomático Bem, eu sou um Zebubi Uma criatura que os mortais costumam chamar como Diabo Acusador Cuser Devil Eu tenho trabalhado como barão durante muito tempo Sendo os olhos dele na cidade de Longakery E, como ele mesmo ia dizendo Ele estava procurando pessoas que pudessem ser os músculos dele na cidade A primeira pessoa que me chamou a atenção foi a Kimri Ele olha pra Kimri Ela não tem nenhum amor por Longakery Na verdade, ela odeia a cidade, mais do que todo mundo Por isso, é uma excelente pessoa para fazer as missões que precisaram ser feitas Mas ela, infelizmente, não é muito esperta Ela, ei, como assim? É isso mesmo, Kimri, calma-se Eu me encargo concordando assim, é? Tem isso, não? Por isso precisavam de pessoas com outras habilidades Bem, vocês dois Ele olha pro Geryl e pro Pro Teras Estavam no meu radar Estavam pensando em convocá-los também Entretanto, alguém fez isso primeiro Ele olha para o... O... O Fawkes Confesso Confesso, senhor Fawkes Que fiquei um tanto preocupado quando outra pessoa apareceu na cidade Convocando as pessoas que eu gostaria de convocar Aí o arquibarão fala Entretanto, quando ele me disse que a pessoa por trás da convocação Era ninguém mesmo, menos que um nobre membro da casa Fawkes Eu disse que poderíamos, talvez, trazê-lo para o nosso lado Afinal de contas, a família Fawkes e a família Fawkes Tem uma longa tradição juntas, não é mesmo? Não que eu me lembre, mas... Eventualmente eu procuro Você até se lembra Eles são meio que os primos caipiras de vocês, sabe? Como eu disse, não que eu me lembro Nesse caso, eu pedi para o Roselago ver se vocês podiam ser confiáveis E tinham as habilidades necessárias Aí o Roselago fala Desde então, eu vim observando vocês Muito de perto Ele desaparece E vocês sentem um ventinho passando entre vocês Enquanto ele fala com a voz meio que, tipo, passando entre vocês Eu estive observando vocês Desde o ataque à fazenda Até ontem Sempre ao lado de vocês Invisível, observando Aí ele, puf, aparece de novo atrás de vocês Eu só falo com ele, tipo Ô, bebê com bundinha de inseto Se você passar do meu lado de novo, eu te meto uma adaga Você matou um mestre, Fael Veja como são espirituosos, barão Vejam, são imprefeitos, não são? Sim, sim, cala-se Bem, vamos continuar então Depois de realmente ver que vocês são competentes E tem uma certa Eu posso dizer Qual é a palavra? Temos uma certa semelhança filosófica em nossos pensamentos Vejam que talvez possamos trabalhar juntos Bem, tenho uma proposta pra vocês Meus caros Como vocês sabem A cidade de Dome Gregory Não tem mais uma xerife Não tem mais nenhuma presença legal na cidade Visto que a todos aqueles desertores Também se desapareceram Minha proposta é Nos próximos dias Provavelmente enfrentaremos tumultos na cidade Causados pela God's Reclamation Por essa tal de Cavaleira Angro A salada urbana Que é aquela clériga que disse que existe Provavelmente ela tá inventando aquilo Mas Ela não é uma lenda Urbana Não é? Ele olha curioso pra você assim Que me sabe sobre ela? Não, eu vou contar pra ela tudo que eu presenciei Tipo, eu estava lá quando A Ordem of the Godclaw caiu Eu estava no Eu não lembro qual que é o nome do Do lugar lá Ela Dunning War Ou alguma coisa assim Eu também não vou lembrar agora Eu estava na sede Da Ordem Eu trabalhava lá como ferreiro Você percebe que ele tá com a boca aberta E passando a mão no bigodinho, sabe? Não, eu imaginei que tivéssemos Alguém de lá aqui Eu não tive muito tempo de combate Mas eu presenciei muita coisa lá Interessante Realmente muito interessante Bom saber que temos Bom saber que temos Pessoas que estiveram presente Durante o combate Isso realmente pode nos fazer vantagens Bem, se você diz que ela não é uma lenda urbana Então minhas preocupações Se aumentam Não sei se ela é uma pessoa poderosa ou não Mas ela é uma figura messiânica Como vocês mesmos podem perceber Isso certamente traz um pouco de Rebeldia para os corações Dos cidadãos de Longacree O que eu peço para vocês É manter os corações Dos cidadãos de Longacree Juntos A verdadeira lealdade deles Casa Trune Aquele Axe E Asmodeus Vocês tem Vocês tem Sabem que a O elma da Cavaleira Anja A sua máscara Está aqui na cidade Certo Sim Aparentemente temos um Grande Ferreira conosco Certo Teros Obviamente Podemos roubar A máscara verdadeira E colocar uma falsa no lugar Uma Frágil Mostrar para as pessoas da cidade Que a Cavaleira do Anjo Não é nada mais Do que apenas Scrum Do que De uma farsa Eu acho que ela não deve ter apenas um elmo Meu senhor Mas pode ser uma ideia interessante Ela não precisa estar aparecendo O que a produção acha Aquele elmo já não era Aquele elmo já não era Grande coisa Então Mas A gente não precisa roubá-lo Para Desecrá-lo É só para mostrar para a cidade Que Ele é tão frágil Quanto essa história Mostra ele que rouba para a população Não se preocupe Não se preocupe Anjos também sangram Tudo sangram Menos golems O Razalago fala Então Eu compro golems Não Eu acho que Undeads Undeads Também Principalmente se forem E se ele for um plot Nada como um polymorph Ele enfim Não resolve Aqueles outros lá Aqueles pudim Ambulante Eu acho que isso também Não sangram Ok caralho Elementais De repente Eu me pego assim Na minha própria estupidez E eu Fico meio quieto E o Kazug Você termina Na plan É o Kazug É que tipo Eu só estou pensando Nas coisas que eu enfrentei Kazug e sangue Muito Bastante Beleza Bem Muito bem Vocês serão meus agentes da cidade Vocês serão a lei Poderão prender quem quiser E fazer o que quiserem Com todo mundo Contudo Eu peço para que evitem matar as pessoas E prender pessoas necessariamente Pois isso Aumentará um pouco A agitação popular Tentem evitar fazer isso Mas Caso achem necessário Vocês têm Permissão Da lei De Longacre No caso Eu O nosso contato Continuar sendo Através do Razelago Pois assim Recruz magia Pois ele pode Fazer isso de graça Ok Gostaria de realmente Agradecer Pelas Moedas Que você tem Mandado Mas Além das permissões De passagem livre E Do título De agentes da lei O que mais iremos ganhar Com isso Bem Irei pagar uma Pequena quantia De 150 peças de ouro Semanais Mas eu também Sou muito adepto Da meritocracia Então se mostrarem Seu valor Ganharão mais dinheiro Além do que Tudo aquilo que Pilharem Em suas ações É de vocês Eu levanto uma Sobrancelha Quando ele fala Em pirar Descato Você prefere A palavra Confiscar Que pode usá-la Não faz diferença Para mim Ahn Bem Precisamos Resolver duas coisas Antes de Terminar o nosso Pequeno encontro A primeira é Eu preciso Que um de vocês Aju xerífera Fox Claro Eu não obedeceria Mais nenhum deles Desculpa Caiu Deu uma cortada Para mim Não conseguiu ouvir Ele disse Que precisava De alguém Para ser o xerife Da cidade Apesar de eu achar Que o Fox Realmente Tem um dom Para o xerife Eu acho Que é um tanto Quanto traje Para um nobre Da casa Falco Sendo o xerife De uma sadizinha Como o Longacree Bote ele No seu lugar Então Desculpe Eu rio Mas ao mesmo tempo Eu levanto E Ao longo dos anos Nobres que se apegam Demais ao título E pouco ao trabalho Não merecem o respeito Da Magistrix Então não tem problema Em realizar o trabalho Bom Nós temos um soldado Veterano Aqui Que É muito Apegado às leis Mas ele cai Sempre que encontra Um inimigo Talvez o que falte Para ele É um É um É um Uma bota lendária É um É um É um Uma bota lendária Bem Sr. Gellius Aceitaria o cargo De xerife Da cidade Quais seriam as minhas Obrigações Bem Mas responde a mim E aplica a lei Não tem muito o que fazer Além disso Ah e é claro Você ganha Um chapéu legal Eu acho que eu aceito Sim Aceito Ser o xerife Da cidade Eu quero o chapéu Me traga Me traga Aliás Me traga não Está lá na delegacia O que pode ser xerife Pode pegar É seu O brasão dela E a espada Da xerife da cidade Ok Que tipo de espada Que é Uma longsword Aquela longsword Cabo de Abano Cabo de Abano É uma longsword Mais um Infelizmente Deu certo Com seu personagem De questão de passagem E bem Temos mais Um último detalhe Para acertarmos Antes de começarmos Os nossos trabalhos A Majestade Infernal A Rainha Pediu Para que Todos os nobres E os servos Mais próximos Aos nobres Fizessem um juramento Para mostrar Sua fidelidade Para com a coroa E para com a família Truni Eu mesmo Já fiz esse juramento Bem Como meus Mais Próximos As séclas E Longacree Gostaria de pedir Que também Fizessem um juramento Com esses senhores Desculpe Mas posso até jurar O que quiser Mas juramentos Não servem de nada Para mim Apenas contratos É um contrato Meu senhor Estará prescrito Com fogo Então não é um contrato Com fogo Com fogo do inferno Eu tento explicar Para o Para o Talek Como Que esse Dali está escrito Eu sei exatamente Do que eles estão falando Então Vai por mim Esse é válido Se você quiser discutir A validade dele Você tem que morrer Primeiro Você pode dizer Para ele Tipo Você quer realmente Saber Quão Válido Ele é Ele é Mais válido Do que Sany Do que Assinar Em Sany Acho Que ele vai Entender Pode ser Na verdade Esse contrato Não tem Nenhuma Ligação Espiritual É apenas Um contrato Legal Mas ele é Escrito Com fogo Vocês não estão Jura da sua Alma a Ninguém Pelo menos Por enquanto Claro E ele pega Um baú Debaixo da mesa dele Coloca em cima E ele abre Quando ele abre A sala inteira Fica bem mais quente Sabe O calor Normal Saindo da caixa E uma iluminação Vermelha Vermelho sangue Sai daquela Daquela caixa E vocês veem Isso aqui lá dentro Teras Quando você vê Isso aí Escorre uma lágrima Do seu olho Tipo Isso aí São cinzas Das forjas De Felagton Não sei como pronuncia isso Que é a Felagton Como que é? Acho que chama Felagton Felagton Beleza Que é a layer do inferno Onde ficam as forjas do inferno São cinzas de lá São restos da forja Se você cavar o suficiente Pra baixo Eventualmente você chega lá Escorre uma lágrima No seu olho Quando você vê isso aí Sai Bem Basicamente Vocês devem Tocar a pedra E pronunciar Eu juro Minha absoluta Fidelidade Ao Arquibarão Da Lerosfex Vossa majestade Infernal Rainha Brugel II Da três vezes Amodosfalda Casa Truni E ao Império De Keliax É necessário dizer Que a pedra É quente Então ela certamente Irá machucá-los Fazer isso E ficarão marcados Eternamente Com o símbolo de Keliax No lugar onde vocês Tocarem a pedra Eu me oferecipei primeiro Quando ele fala Eternamente Ele mostra a mão dele E você percebe Que tem um brasão De Keliax Marcado em fogo Na mão dele Eu mesmo já fiz isso Beleza Eu vou fazer isso Então Beleza Você se levanta O baú está em frente Você tem que Basicamente colocar A mão sobre o baú E recitar o que eu acabei de falar Eu vou escrever aqui Fala para mim Que deu uma cortada De novo no finalzinho Eu vou escrever as palavras Ok Eu juro Minha absoluta De qualquer forma Eu me levanto E já vou indo Em direção ao baú Estendo minha mão Sobre ele Vossa majestade infernal Rainha Abrogail Segunda Da três Vezes Amaldiçoada Casa Casa Trune Eu estou escrevendo tudo errado Viu gente Não se preocupem com isso E ao Império De que aliás Beleza Beleza Então tá aí Então Basicamente Coloca a mão em cima E jure Eu juro Minha absoluta lealdade Ao arquibarão Delaros Tfex Vossa majestade Infernal Rainha Abrogail Segunda Da três Examaldiçoada Casa Trune E ao Império De que aliás Quando você termina De falar Pedra acende Pega fogo Você toma Cinco de dano De fogo Metade é fogo Metade é Dano Basicamente Mas não faz diferença Pra você eu acho E sua mão Fica marcada Em fogo vivo Com o brasão De que ele ar Sabe Próximo Eu deixei As outras pessoas Ali na frente Eu peguei um Pergamito Escrevendo umas coisas Eu vou Beleza Você levanta Coloca a mão Na pedra E pode Falar o juramento Eu juro Minha absoluta Lealdade Ao arquibarão Delaros Pex Vossa majestade Infernal Rainha Abrogail Segunda Da três Examaldiçoada Casa Trune E ao Império De que ele axe Quando você termina De falar A pedra Pega fogo Você sente A sua mão Queimando Você toma Um de dano De fogo E fica marcado Na sua mão O brasão De que ele axe Também É possível Morrer aqui Olha É possível Tomar seis De dano Possivelmente Eu vou esmaiar Tem chance É Tira a constituição Negativa Onde vai ser curado O mago Provavelmente Pode acabar Fazendo O sábio Tem seis Divis O mago Tem zero De constituição Eu vou lá Então Toco a pedra E Falo Eu juro Minha absoluta Lealdade Ao nobre Valerian Fox Vossa majestade Infernal Rainha Brogael Segunda Da três Examaldiçoada Casa Trune Ao Império De Kiliax Isso será O melhor Que irá conseguir De mim Arquebrão Draelis Enquanto Fox O seguir Eu também O seguir Dei E eu largo Beleza A sua mão Não queima Tá Você não faz O juramento De boa Eu sou o Typhoon É metade Do Dania Profana Só que o Mariquem Maria De boa Percebe O arquibarão Um pouco Incomodado Mas ele não fala Nada Sabe Você acha Que a Melissan Ia fazer isso Ou o Stefan Ia Eu acho Sim Então a Melissan Vai lá Coloca a mão na pedra Fala as palavras E Queimando a mão Dela E falta só O Falcos Agora Eu não sei Tipo Eu posso Sempre perguntar Pra ela amanhã E fazer um retcon Então cara Eu acho que Eu fiz um contrato Aqui Eu vou gerar Minha lealdade Mas vai ser Parecido com a maneira Que tá escrita No contrato Então Eu giro Minha lealdade Primeiramente Asmodeus E a majestade Infernal Em abrigado Segundo E aquele Axe E por último Eu juro Lealdade a ele Enquanto Ele seguir Os que Precedem Esse juramento Beleza Foi suficiente Pra pedra Queimar Pedra queimou Mas eu deixo muito claro No juramento Que se Algum dia Eu acreditar Que ele está Traindo As intenções Ele está Traindo A nação A majestade Ou os Desígnios De Anas Moteus Então Que eu mesmo Serei Juiz E carrasco Beleza Ele Fica Em tanto Quanto Ele acha Graça Sabe Na verdade é Muito bom Muito bom Eu não sei se ele acha Tanta Eu não sei se ele acha Tanta graça Quando o negócio Queima No momento Ele acha graça Porque ele é um mago Nível 12 Que a graça Mas Por conta disso Ele é Facilmente A pessoa mais Poderosa De toda a região Não tem O que falar Tudo bem Que ele é nível 12 Porque eu acho Que Asmodeus É CR28 Sim Eu ainda sou Eu não sou um clérigo Eu sou um Fiendish Vessel Eu não tenho Nem escolha Direito nisso E beleza Aí você Coloca a mão aí E a pedra queima E você tá com o símbolo Brasão de Keliak Queimado Em fogo Na sua mão Então todo mundo Menos o Dalek Que ele não fez o geramento Ele não gerou O Lelado É o barão também Então a pedra não queimou O barão fecha A caixa Aguarde debaixo da mesa Muito bem Meus senhores Bem Caso queiram comer alguma coisa Tenhamos comida Não dá de baixo Ao contrário Voltem para Long Acre Se quiserem Tomem pra vocês A cadeia da cidade Usem como bem quiserem Contatos serão feitos Através do Razelago Obrigado E ele Tratransporta Show Bem E eu acho Que paramos por aqui Já é 1h10 da madrugada Você pode parar por aí Eu acho que eu e o Stefan Só vamos mudar de jogo Eu infelizmente Não vou mudar de jogo Seu porro Você vai continuar no Hell's Rebels Aliás Venge Fica sozinho ainda Não Vou dormir mesmo Beleza Bem Obrigado A todos que nos acompanharam Agora não tem quase ninguém Porque tipo Também É Meia da 1h10 da madrugada Mas valeu aí E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima